Então, eu queria dar boa tarde a todos, agradecer a presença de vocês, nesse primeiro evento de um projeto que é muito importante para o IFAC, o projeto chama-se IFAC Pontos de Encontro, ele tem um duplo objetivo, o primeiro deles é integrar, integrar os diferentes departamentos de IFAC, filosofia, diálogo, música, que nós produzimos muita coisa, eu ouso dizer muita coisa boa, mas às vezes a gente não se conhece, então é uma instância que a gente vai ter para trocar nossas experiências, nossas reflexões, mas que não seja um espaço fechado só para a universidade, muito menos para o IFAC, seja uma instância de diálogo com as instâncias culturais da sociedade aqui da região, dos Inconfidentes e da própria Minas. E aí nós tivemos a grata satisfação de inaugurar esse projeto falando de alguém que teve uma presença em ouro preto e por vez uma presença desconhecida, que é o grande intelectual brasileiro, que é o Alceu Amoroso Lima. O Alceu já não está mais conosco, mas nós temos aqui pessoas que tiveram um contato muito próximo com ele, da família, então o filho que é o Alceu Amoroso Lima, Alceu Amoroso Lima, a esposa do filho, a senhora Elisa Amoroso Lima, o neto do Dr. Carlos Eduardo, mas que quer que a gente chame de Chiquito, ele diz que não conhece, chama Carlos Eduardo nem sabe quem é, então a gente chama Chiquito e aí talvez não dá para o quê? Estou até curiosa. Então, pessoas que tiveram esse trato com o Alceu Amoroso Lima e que vão poder falar um pouquinho para a gente quem era esse ser humano, quem era esse intelectual, como é que essa dimensão testemunhal da narrativa que pode nos ajudar a pensar a história, a biografia e a cultura. E aí nós teremos um momento também de reflexão, mas no viés acadêmico, na área da crítica literária, com o professor Dr. Leandro Garcia, um, dois ou o maior estudioso do Alceu Amoroso Lima na atualidade, com especialidade na área da correspondência do Alceu. Então nós vamos poder pensar um pouco a trajetória do Alceu como crítica literária, a trajetória no diálogo com o catuísta, a trajetória no diálogo com a questão política, seja com o sergismo totalitário da década de 40, seja com a questão da ditadura militar no Brasil, seja com relação aos projetos de política cultural. Então, assim, a gente vai aproveitar bastante também essa dimensão do Alceu na instância pública que o professor Dr. Leandro vai trazer para a gente. E um terceiro momento em que nós vamos abrir aqui para uma série de debates, perguntas, e aí eu tenho a alegria de ter conosco, como um chico diretor do Itália, sim, o professor Ronan Tó, o canal Tó, que está aqui com a gente, que eu tive prazer de conhecer hoje, que também tem um contato muito grande com a figura do Alceu Amoroso Lima, que são o deleite literário cristão de Taíde. Então, que vai prazer também com essas contribuições para a gente. Todos aqui sabem que o seu dono de Alceu Amoroso Lima era cristão de Taíde, como alguém não sabia, não sei. Porque, às vezes, a gente trata assim como básico e, de repente, não sabe. Ele não caía bem o industrial. O pai dele tinha essa fábrica de tecidos cometa, tinha mil empregados, e era uma empresa de um certo porte para a época. E não ficava bem ter um filho crítico literário. Não ficava bem. Imagine como a gente evoluiu. Então, por isso, ele adotou o seu dono. E viu lá um tristão que tinha sido, por exemplo, mais tarde, o negócio do centro de humor, que é o seu valor, mais tarde ele descobriu que esse tristão de Taíde tinha sido um coça pirata portuguesa da pior espécie. O ponto nevralgico, eu acho, da personalidade de meu pai era a liberdade. Ele topava qualquer conversa, ele abria o coração para muitas pessoas. Minha mãe dizia, visita ele não gosta muito não, mas se entra, não sai mais. Então, ele conversava, era muito alegre, muito comunicativo e tal. Foi professor da Faculdade de Filosofia no Rio, da PUC, enfim, foi sempre um professor, era a principal coisa dele, a principal função dele, atividade e arte, etc. Eu trouxe para vocês, para mostrar e para dar para o FAQ, um livro que chama-se Palavras de Vida Eterna. Meu pai sempre foi muito ligado, foi convertido em 1928 e ele nasceu em 1993, portanto, quando o Vaticano tinha 35 anos, se converteu à fé católica. Antes ele era um legal com essas coisas e se ligou muito à igreja católica. No princípio, do lado de cada igreja católica, e o fim da vida mais do lado de cada igreja católica, e assim foi aos 90 anos, não chegou a fazer 90 anos. Achei que fosse interessante mostrar um livro, e eu fiz um prefácio para esse livro, que diz o seguinte, recentemente me pediram que escrevesse sobre meu pai, para a revista bem comum de São Paulo. O que eu então escrevi me parece caber bem na introdução desse livro, e por isso resolvi reproduzir aqui. Como os leitores terão oportunidade de avaliar diretamente, suas palavras de vida eterna certamente ajudarão de modo próprio a dar substância à personalidade que procurei descrever. São detalhes de liberdade, verdade, naturalidade, música, senso de humor, fé, esperança, amor e Maria Tereza. Maria Tereza era minha mãe. E a irmã? A irmã também anotou o mesmo nome quando foi ser religiosa. E foram casados 63 anos. Quando me solicitaram para escrever sobre meu pai, confesso que fiquei muito perdido, num oceano de caminhos, a seguir nessa tarefa, tantas as facetas dessa personalidade com que convivi muitos anos. Tantas as virtudes a ressaltar, tanta riqueza nos seus traços humanos, tantas as lembranças a trazer de volta. Eu, previamente, estou pedindo desculpa por um pouco para falar de mim e de meu pai. Mas é aqui, o tema é este. Então, vai aqui. Aos poucos fui pensando, selecionando os diversos aspectos que vivem na minha memória, enriquecendo alguns, esquecendo outros, procurando os que realmente mais me tocam, aqueles aos quais minha sensibilidade mais me levava. Enfim, os que mais se pareciam com ele, os que davam a cara dele, como hoje se diz no meu pai. Suas cores, suas esperanças, seu otimismo contagiante e, sobretudo, aqueles aspectos que mais poderão fazer bem aos que vierem a ler o que escrevam. Já que eu tenho certeza que, lá de cima, ele estará querendo que eu transmita isso aos outros, em benefício do bem comum. Antes de tudo, a pessoa livre, no mais profundo sentido da palavra, isto é, absolutamente convicto da liberdade de cada um, enquanto não interferir na liberdade do outro. De falar, de crer, de estudar, de escrever, lecionar, duvidar, descontar, criticar e errar. Seja qual for a forma de exercer a liberdade, somente subordinada ao respeito a Deus e ao próximo que tenha a mesma liberdade. O próximo, que tenha a mesma liberdade. Livre com uma pomba voando, uma vez de ser o bem. E essa pomba fazia questão de abrir seu pombal para as suas crias voadas. As crias da formância dos sete filhos militares e outros amigos que ele conheceu e influenciou. Dentro da liberdade, o amor à justiça, essência mesmo desse profundo sentido da liberdade para si mesmo e para os outros. E as duas acompanhadas de sua irmã mais velha. A prudência que ele tanto estudava como a virtude de aplicar os princípios gerais aos casos particulares. Ele falava muito do que ele falava, o limite, a liberdade de cada um. O limite que tem é onde começa a do outro. Seu amor à verdade é outro traço forte que guardo e que trouxe desde criança. Contava que aprenderam do pai, meu avô, que o menino que diz mentira é como se tivesse engolido um bicho preto. E a verdade levava aos seus extremos melhor. A paixão da verdade trazia consigo uma característica engraçada, muitas vezes deplorada por minha mãe. As gafes que lhe escapavam quando esquecia até mesmo dos limites de dizer a verdade. Claro, alto e bom som em qualquer ambiente. Para que quaisquer pessoas ouvissem, doesse ou incomodasse a quem quer que fosse. Nos limites da finura de educação que sempre nos transmitiram os nossos pais em casa. E a naturalidade, irmã travessa da verdade, a seu ver a maior das virtudes que o fazia ser ele mesmo, diante de uma plateia importante, nas sessões da academia das minhas igrejas, dirigindo seu automólogo nas ruas e estradas, nos bancos da igreja, conversando com os empregados na cozinha ou com os filhos ao redor da mesa de refeição. Uma da sua constante convicção, a naturalidade das coisas sobrenaturais e a sobrenaturalidade das coisas naturais. Se traziam, se produziam no seu viver e transmitiam a sua fé religiosa e suas consequências a tudo o que fazia e a todos os com quem convivia o tempo inteiro. Com aspectos de sua personalidade de carne e osso, gostaria de lembrar o amor à música, por ele mesmo dita como sua cocaína. Inspirando-se nos clássicos, gostando de um sanguinho bem marcado, dançando tangos na juventude em Paris, com as argentinas em flor, ele, durante anos da vida, passava o tempo em Paris e as argentinas em flor, eram as moças com quem ele convivia, namorava, dançava e algumas argentinas. Frequentando, e eu, rapazinho com ele, os concertos em Washington e Nova York, a música sempre foi uma constante em sua vida, ajudando-o a pensar, escrever e preparar aulas. Foi o introdutor do tango na sociedade brasileira nos primeiros anos do século XX. Talvez poucas pessoas hoje saibam disso. Não posso esquecer o senso de humor, o sense of humor, com dois uns do inglês da Inglaterra. Sense of humor, que acredito ser ingrediente dos mais importantes, talvez o mais diferenciado das verdadeiras inteligências. Pude vê-lo, muitas vezes, rir de si mesmo, com aquela gargalhada aberta e gostosa, do homem em paz com sua consciência, ao interromper, para um recreiozinho, as coisas importantes em que estava sempre pensando. Educação, religião, livros e artigos em escrever. Aulas a preparar, conferências a fazer, entrevistas a dar. Tudo isso como que se juntava num todo único de personalidade em que a fé, maiormente, após sua conversão, sua segunda, primeira comunhão, como ele dizia. Em 15 de agosto de 1928, missa, comunhão e leituras bíblicas diárias. A esperança, sempre a esperança, e contra a espécie que eu tenho no meu anel de casado aqui, esperar contra toda a esperança. Gravado na aliança que carrega o anjo no dedo, ao lado do nome de minha mãe, e a caridade, o amor, parece que tudo isso como que sublimava um hino de amor à Maria Tereza. Minha mãe era, simples, seu modelo de ser humano íntegro, respeitado, livre, coluna mestra da família, formosa na substância e na forma, exemplo de união forte e duradoura, casados que foram durante 63 anos. Sem ela, era frequente ouvir-lhe dizer, eu não seria amada na vida. Esse foi o ser humano com o que nós, seus sete filhos, convivemos toda a nossa vida, sério quando precisava ser, respeitando e amando a nossa mãe, e a ela passando grande parte da tarefa de educação dos filhos, da porta de casa para dentro, manda sua mãe, nunca entrando em conversas a sós. Por quê? Em conversas a sós. Porque elas eram todas transparentes na família, sempre nos dando todas as chances de acertar e de errar, de ir ou de voltar, de crer ou de não crer. A liberdade é acima de tudo. Plantei a árvore da liberdade na porta da minha casa. A responsabilidade e a seriedade como norma de vida. E essa liberdade, sempre acompanhada pelo alerta de que o ser humano não é confiável. É capaz das atitudes mais nobres e bonitas, como também das menos aceitáveis. Justamente porque Deus nos fez livres, inclusive de negá-lo. O vício é o exagero da verdade. Outra de suas palavras marcantes. Da virtude, perdão. O vício é o exagero da virtude. A fé levada ao exagero gera o fanatismo. O amor à verdade sem levar em conta a verdade dos outros pode levar ao farisaísmo. O amor sem limites pode levar às paixões loucas. Enfim, o equilíbrio sempre tem que estar presente nas nossas atitudes. O famoso e-e, no lugar do ou-o, expressão tão do seu agrado, o e-e. Se nós, sete irmãos, trilhamos o caminho mais diverso na vida, se tivemos erros e acertos, como todo mundo tem, e ele próprio também os teve, se fizemos escolhas as mais diversas, boas e ruins, não foi por falta de ter em casa um ser humano exemplar. E, sobretudo, sempre procuramos mostrar a vida como ela deve ser vivida neste mundo, a caminho do lugar eterno para onde nos destinamos. só falta uma pasta. Poucos dias antes de morrer, no intervalo do grande sofrimento a que o câncer nos submetia, em Petrópolis, em hospital Petrópolis, deu mais um exemplo que me faz recordar o ser humano que era, como discutíssimos em volta de sua cama no hospital, sobre que horas seriam, que horas do relógio seriam. Ele saiu do seu torcor de doente experimental e disse, por que vocês não ligam para um três anos? Era o que na época dava a hora certa. Não sei se continua a ser hoje. Reação bem própria do homem sereno em paz com sua consciência, que logo, logo passaria para outra vida, em trânsito pelas suas últimas horas desse mundo, com a naturalidade dos justos do Senhor. Hoje sou muitas vezes surpreendido por pessoas das mais diversas, das mais diversas, diferentes origens, idades, classes econômicas, etc., que comentam ao ler meu nome que grande homem era o seu pai. E isso me dá satisfação. Mais uma oportunidade de alimentar o homem que, sem ser poderoso financeiramente, politicamente ou de qualquer outra forma grande, por critério imperialista, fez bem ao bem comum, nas pessoas em geral, nasendo para elas esperança, solidariedade e nelas provocando gratidão, pois sempre foi grande aos olhos de Deus. Sei que a figura do meu pai é enorme. Sobre muitos aspectos foi e é ainda muito importante para a igreja e para o país. Mas, para mim, pessoalmente, seu exemplo é o que tentei exprimir, através dessas palavras que, mais uma vez, espero que possam trazer enriquecimento aos leitores dessas palavras de vida eterna que estão nos entregando ao público. E hoje, ao IFAC. Nós, aqui na Universidade, também devemos, ao escutar, e foi uma fala tão bonita, tão tocante, pensar, nossa, como é que a gente está, justamente, fazendo esse exercício de entender o que nos está sendo dito e relacionar a todo o trabalho analítico de pensamento que a gente faz aqui. E, por aí, novamente, a partir desse outro, recair no público, num público que a gente está construindo juntos. Então, a primeira coisa que me parece importante é todos temos algo a dizer. E isso que a gente se permite dizer é extremamente significativo. E a papel da Universidade está num fórum aberto para essa escuta. A Universidade tem que ser um espaço em que as pessoas possam vir e trocar suas ideias. A Universidade não pode ser um espaço de um saber único. Ela tem que ser um espaço de saber plural. E que bom que tem pessoas corajosas e generosas que se dispõem a sentar aqui e conversar com a gente. E que bom que tem pessoas corajosas que se dispõem a escutar. Isso é fundamental. Sem esse exercício, não há produção de conhecimento. E o que que nós escutamos? Nós escutamos muita coisa. Eu fui amortando. Liberdade, justiça, prudência, verdade, naturalidade. O que isso quer dizer? Eu entendo, e aí a gente depois vai abrir, mas só para fazer essa conta, porque como é que a gente constrói justamente esse fórum que hoje a gente chama o público? O que que é o público para a gente? O que que é esse espaço em que a gente constrói projetos socializados? Espaços que possam ser compartilhados. Espaços que sejam de crítica e de transformação. Como é que se dá isso? Você trouxe elementos que eram importantes para o seu amoroso. E que ele dizia, sem esses elementos, sem justiça, sem verdade que a gente pode entender como crítica, sem essa sobrenaturalidade, querer ir além de um empirismo, de um materialismo, e você deixou falando de uma concepção de poder. Sem limite, eu diria. Sem limite. Para além de si. Talvez esses elementos possam nos ajudar a pensar no público hoje. São elementos que o Alceu elaborava no momento em que ele olhava para a sociedade, que ele olhava para a cultura e ele dizia, mas que público é esse? Diante de um regime totalitário? Diante de uma sociedade que está se capitalizando cada vez mais? Cadê o público? Cadê o outro? E ele trouxe esses elementos. Então quando a gente discuta, a gente também se pergunta, e para nós? Que elementos a gente traiu? E que elementos trazidos dessa experiência do Alceu podem nos ajudar? Você trouxe também uma coisa muito importante. Você disse que o Oceano é um homem em trânsito. E que é? Um parasquete. Ele estava lá em um plano internacional, mas ele vinha para o Ouro Preto. E ele era interdisciplinado. Ele falou, nossa, ele dialogava com as ciências humanas, pensava filosofia, era importante usar o policismo, mas ele amava música. E nós? Como se dá o nosso trânsito? Ou será que a gente está um pouco aprisionado também nos nossos lugares de fala? Será que a gente consegue se deslocar? Será que a gente consegue se desinstalar sem se perder no sentido de ter um lugar para falar? Então talvez essas contribuições sejam para a gente pensar. Você fala, o senhor tinha senso de humor? Ih, ele era perdido. Isso fazia com que a gente tivesse uma certa serenidade e ele também. Será que a gente tem esse senso de humor? Ou será que a gente se perdeu um pouco no ceticismo? Não acreditar mais num desalento que nenhum homem tem? E ele dizia, olha, ele não desistia das pessoas. O meu tema é Minas Gerais, Alceu e Minas Gerais. A relação do Cristão com Minas Gerais não é uma coisa superficial e tal. É muito profunda e com muitos eventos e que começou muito cedo. Ele começou se aproximando. Tinha o Afonso Arinos, o sertanista, que frequentava a casa dos pais dele, lá no Código Império. E vinha almoçar do Nimo. Ele ficava lá embaixo da árvore de uma mangueira que tinha lá. E chamava os meninos pra ficar contando os casos deles. Esse foi um grande sertanista brasileiro que escreveu sobre o sertão e que fez isso logo antes de virar moda. Os motivos brasileiros viraram em moda o modernismo. Então, ele precursoramente fez isso logo antes do modernismo com Afonso Arinos, que era embaixador brasileiro na Espanha. Então, tinha uma vida muito sofisticada de um lado e, ao mesmo tempo que gostava mesmo, era no mar do sertão. O Tristão foi com o pai visitado em Paracatu, aqui no norte, Minas. E chegou lá em cavalo. Ele ia porque o pai tinha uma fábrica de tecidos, tecido cometa, e fornecia tecidos naquela região ali. E o Afonso Arinos, que é de lá, de Maracatu, ele encontrou o Afonso Arinos. E ele se aproximou, então, muito do Afonso Arinos e sobre ele escreveu um livro, escreveu uma biografia. O primeiro livro do Tristão foi a biografia do Afonso Arinos, que é mineiro, de Maracatu, como vocês sabem. Em seguida, para fazer um voo super rápido sobre ele, que não tem muito tempo, em 1916 ele veio ao Ouro Preto, com o Rodrigo Melo Franco de Andrade, pai do cineasta João Batista, que fez Macunaíma. Então, para nós, associamos ao filho do Rodrigo. O Rodrigo depois foi diretor do Patrimônio Histórico do IFA. Vieram ao Ouro Preto e ia encontrar isso aqui tudo, muito delabré, muito caído. E quando o Tristão voltou para o Rio, fez um artigo chamado Pelo Passado Nacional, que falava justamente do espanto dele com essa maravilha toda, com essa herança cultural toda tão importante, mas que estava entregue às feras. E isso aí foi o começo. Ele era um crítico literário, ou crítico literário do modernismo, na capital do Brasil, então ele tinha realmente, a voz dele tinha muita repercussão. Em seguida, o cristão, ele tinha se convertido em 1928, então no governo Getúlio, ele tinha uma linha muito da igreja da ordem. Não era tanto da... não se interessava muito pela... a justiça não era um grande problema, o problema era a ordem, organizar um mundo que estava ameaçado pelo comunismo. E ele, no Getúlio, prestigiava muito a igreja e, portanto, estava a ele, o Cristão, uma importância enorme. Ele é que estabeleceu, definiu o Gustavo Capanema, mineiro com vocês, para ser ministro de Educação e Saúde. Então, ele tinha, imagina, esse trunfo na mão e ele conseguiu que o Gustavo Capanema fosse... O Gustavo Capanema era um tipo meio contraditório, meio contraditório, porque, de um lado, era... foi ministro do Getúlio 11 anos, então era bem do Estado autoritário, e, de outro lado, ele era super na frente dos acontecimentos, porque ele prestigiou muito o Niemeyer, o que eu viziei e tal. Então, o Niemeyer, que era meio escandaloso para nossos padrões da época, foi graças à mão forte dada pelo Capanema. Ainda no Ministério da Cultura, no Ministério da Educação e Saúde, chamava-se Educação e Saúde, ele se aproximou do outro mineiro, o Trumont, que era o chefe de gabinete do Capanema. E essa relação foi muito poética, digamos, e ao mesmo tempo seriamente literária, mas poética. Uma vez, o Tristão contava isso rindo. Eles se encontraram numa fila, num guiche, numa fila de NSS no banco. E aí o Tristão, no dia seguinte, passou um telegrama para ele. Valeu a pena. Então, era um namoro virilmente, mas era um namoro dos dois literatos. O que mais que teve de Minas Gerais? Aí ele se aproximou do Henrique Hagrid, lá em Rio de Fora, onde ele comparecia muito para sessões do Centro Novo Vital, que promovia cursos e palestras lá em Rio de Fora. E, por último, para não falar demais, em 1944 ele publicou um livro que eu recomendo fortemente a quem se interessar por Tristão e por Minas Gerais, chamado A Voz de Minas, que ele tenta interpretar, faz uma análise psicológica, sociológica e espiritual da contribuição dos mineiros para o fenômeno brasileiro. Obrigada. Era isso aí. Muito agradecendo. Muito especial a partir dessa fala, eu gostaria de destacar algumas coisas. Retorno que você indicou para a gente algumas publicações especiais do Alceu, aqui em Minas, e novamente me veio a fala de que como é importante que a intelectualidade se permita falar, se permita escrever, se permita manifestar. Se dê essa coragem de colocar-se no público, de compartilhar aquilo que está produzido. Isso configura também o intelectual. Então, como intelectuais, a gente tem que ter essa ousadia. E essa ousadia acompanhada pelo direito à mudança. Vocês vejam, ele disse, olha, o Alceu, ele num determinado momento estava muito vinculado à ordem. Estava muito vinculado a uma concepção de sociedade. E se permitiu mudar. E aí foi pensando a questão da democracia por outro lado. Trouxe a discussão do Martã. Depois colocou contra o regime autoritário. Então, quando a gente se coloca num espaço público, não necessariamente aquela nossa posição constrói para a gente uma prisão. Em que a gente tem certa imagem que a gente construiu. Se deu o direito de pensar muito com esse público que você constrói as alternativas que ele suscita. A partir também das reações que ele despede. E vejam bem, quantas fontes de pesquisa, eu não sei aqui, professores, alunos, quais são os nossos projetos posteriores. A gente vai, possivelmente, encerrar esse encontro falando de um projeto institucional, de facto, um desafio para todos nós. Mas vejam, vocês conheciam esses artigos? Já leram os livros? Viram essas correspondências? Milhares de cartas. Leandro tá muito solitário lá, trabalhando com as correspondências. Ele aceita a parceria. Então, quanta coisa interessante para nossos pesquisas futuros pode incluir daí. Então, como é interessante também se permitir descobrir essa trajetória entre o público e essa biografia. porque daí emergem elementos que talvez nos fazerem. Nós moramos cinco anos em Belo Horizonte, de 78 a 83. E o doutor nosso senhor venha para o GMTA, que é Grêmio Literário que está aí, que já existia há muitos anos. Desde quando foi estudado? Fui estudado em 18 de outubro 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 em 18 de outubro. Tinham vários pontos na casa da ópera na casa da Ázia do Dr. Alceu e Criminal. Ficamos lá no hotel, ficamos lá na Fundação Morcex, ali na rua direita, na Casa dos Inconfidentes, que eu via, tenho cinco filhos, via o horário galizante, e via a trauminha toda atrás. E era assim, me encantava, a gente ficava ouvindo, ele tinha lá o dia da... Era o convívio dele com a juventude. Eu acho que é isso que fez a juventude, doutora Alceu. Que eram muitos alunos, não só universitários, mas muitos secundários, não é, do Colégio Diocesano? Diocesano. 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 E ficava, ficava aquele grupo, tinha a sessão de manhã, tinha o jantar, o almoço, tinha aquele monte de gente. E quando acabava o almoço, o doutor, tinha pessoas de volta dele conversando. Então, eu acho que esse convívio com a juventude foi muito importante para a doutora Alceu e para mim, que estava acompanhando o que estava lá com ele. Porque eu casei muito menina. E o doutor Alceu, eu aqui, tirando o falco do colégio, meia solquete, saindo de prega, gramatinho e feche de noite. Então, eu não fiz uma mudada e tudo mais. Então, eu tinha medo de abrir a boca na tela doutora Alceu, medo de dizer uma besteira, até eu sentir que isso que foi dito ali, que a naturalidade era a coisa que ele mais apreciava nas pessoas. Então, eu voltei a ser o que eu era, porque eu ficava tensa, com medo de ele dizer uma coisa e eu... Assim, meio assustado. E tive um relacionamento enorme com o doutor Alceu, carinhoso, muito próximo e tudo mais, porque ele ia sempre nos visitar. E aqui a gente viu, então tem episódios interessantes que eu lembro, eu acabei de citar hoje. Ele gostava muito de ir à missa na igreja do Pilar, do padre Simões. E ele ficava às vezes na frente dessa moça e descia até. Minha sogra tinha uma dificuldade de andar, coitadinha os pés, mas cara... E ele, grandão, agitava umas passadas e ela ia me acompanhando. E resolveu descer para aquela perambeira que desce ali da rua São José, com a igreja do Pilar. E eu vi minha sogra levar um tomo lá, quase que ela deslizava, atendendo a igreja. Mas ele descia lá com ela. E outra cena que me marcou muito, com ouro preto e com música, foi que quando minha sogra morreu em 1981, ele passou um ano ou dois sem vir aqui no GLTA. E para ele era uma coisa religiosa. Ele só não vinha porque ele estava fora. E nós não víamos então. Amor, eu era salvador que o seu filho não estava, porque ele estava vindo sempre. Ele vinha sempre. E o Carlos Bracha, ouro pretano daqui, estava sempre presente lá, muitas vezes, na região, ele sempre dizia que queria pintar o retrato do doutor Alceu. E nesse ano, foi o primeiro ano que meu sogro, acho que é a primeira e última vez que ele veio, sem Dona Maria Tereza, ele concordou que o Bracha pintasse. Então, depois da janela do GLTA e tudo mais, nós fomos para o ateliê do Bracha, que é aqui, do outro lado da rua, que ele mora ali. Ficamos lá em cima, ele se preparou todo, botou o cavalete, e com a disolva de cima da janela do ateliê dele, botou uma música clássica tocando, e ficou conversando com o doutor Alceu, com a gente. Alceu e eu, presente lá, conversando. De repente, eu uso essa expressão, baixar o santo, porque eu morei 30 anos em Salvador. Então, quando eu lembro lá, era toda hora. De repente, baixou o santo com o Bracha, ele parou, pegou o carvão e começou a desenhar, fez o rosto, fez aqui, fez aqui, pintou, ele sumiu. Quando eu olho para o meu sorriso, as lágrimas estão caindo. Eu fiquei constrangível ali para o Alceu, que é aqui, o Bracha pintando no marco. Pois, quando acabou com uma cena tão bonita, o doutor Alceu olhou o retrato que ele tinha feito e disse para o Bracha, você pintou a minha alma. Porque era o primeiro ano que ele vinha sem minha sorte. A música que estava tocando era Debussy. E minha sogra gostava imensamente de Debussy. Então, quando ele ouviu Ouro Preto, Debussy e tudo mais, ele não resistiu à emoção. E o Bracha escreveu. Então, quem conhece meu sogro, olha aquele retrato que está na nossa casa. Não é o doutor Alceu das gargalhadas, do bom humor, que ele estava sempre... É a alma dele. E o Bracha escreveu atrás. São as lágrimas mais lindas que eu já vi. O que foi? Então, isso é Ouro Preto que me lembra a presença de doutor Alceu aqui no contato pessoal. Porque não é isso que eu tinha testemunho aqui para contar para vocês. Eu acho que é um testemunho muito marcante. Dois aspectos me chamaram muita atenção. Em primeiro lugar, essa relação com a juventude, com a convivência. Eu acho que, em uma alta universidade, ela está buscando aprender é justamente como se der essa dimensão do diálogo e de se deixar acertar pelo outro. A gente está se permitindo que essa hierarquia se transforme em redes, as redes dialógicas que nos permitam, sim, escutar, que nos ajudem a lidar, inclusive, com ruídos que talvez não desapareçam, mas que a gente faz o esforço para tentar, então, traduzir. Então, como é que acontece isso? E, por outro lado, a questão da sensibilização da arte, da luz, da memória, a combinar na lágrima, na poesia, novamente no mistério. É um prazer muito grande mesmo que eu venha aqui hoje e vou tentar dar uma contribuição a partir de algumas pesquisas que eu tenho realizado, porque eu pesquiso a obra do Alceu há 10 anos, desde 2005. Em 2005, quando eu comecei um doutorado em estudos literários na PUC do Rio, então, logo assim, eu defini o meu tema de teses de doutorado. E foi engraçado, na época foi interessante, em 2005, porque eu, logo de cara, tinha a ideia de fazer minha tese doutoral sobre a crítica literária do Alceu. E ele fundou a PUC Rio, foi um dos fundadores da PUC Rio nos anos 40. E, na PUC Rio, ele fundou especificamente a Faculdade de Letras, ele foi o primeiro decano da Faculdade de Letras e da Faculdade de Direito, e isso lá no início dos anos 40. E a minha tese, em 2005, foi a primeira sobre ele no departamento que ele fundou. Ou seja, é para vocês perceberem como é que, às vezes, a universidade, mesmo lá, sendo uma universidade católica, não é muito sensível. Quando a gente quer trabalhar algumas histórias de pensamento e ideias, especialmente quando entra num universo religioso, porque a gente, infelizmente, tem alguns preconceitos que parece que a gente não pode sequer, na universidade pública, e volto a dizer, lá na universidade católica, é confissional. Não pode citar, não pode dialogar, não. Eu acho que pode e podemos e fazemos isso muito bem sabendo fazer, tendo aí o elemento religioso não como elemento dogmático, mas como elemento biográfico que constitui a história de pensamento, história de vida, cultural, inclusive. Então, a partir de 2005, eu comecei a ter contato com a obra Pensamento do Alceu e tomei um susto, porque, na época, eu detectei que ele tinha publicado em vida 136 livros. Então, uma pessoa que publica em vida 136 livros, e não é livre fininho, não. É mini bíblia, vamos dizer assim, né? Livros substanciosos, vamos dizer. Não é, realmente, assim, uma pessoa curiosa. É um camarada muito intelectual que pensou o Brasil, ajudou a pensar o Brasil, e muito, no século XX. A minha maior surpresa e o meu maior susto não foi apenas com a obra completa publicada, foi com o arquivo dele lá em Teclocos. Que esse número que o Instituto falou, eu acrescento mais 43. O número total de cartas são 36 mil e 43 cartas. Cartas alogadas, né? 36 mil e 43 cartas. Você vai ler só as 43? Não, não, não. A minha ideia não é 6 mil. 36 mil é fácil. É 3 mil que respondem. Exatamente. Porque isso aí, lá no arquivo em Petrópolis, é a correspondência passiva, é o que ele recebeu. Como ele não deixava a carta sem resposta, certamente é a resposta do Instituto. Porque, por exemplo, para cada carta que ele recebe, ele mandava uma resposta. Porque escrever cartas para ele era um ritual litúrgico. Era uma espécie de uma liturgia diária. E essa liturgia acontecia depois que ele vinha da missa, especialmente quando estava em Petrópolis, no convento do Sagrado Coração de Jesus, que é o convento dos Franciscanos em Petrópolis. Onde, inclusive, Leonardo Boff morou muitos anos. Então, ele assistia a missa de 7 horas da manhã, vinha, às vezes a pé, às vezes o carro da Igreja do Sagrado, e ia para a correspondência. Então, a correspondência era não apenas parte do dia, mas aquilo que eu sempre insisto, parte da obra. Então, a gente não pode desvincular a correspondência da obra dele. A correspondência é parte da obra. Isso é muito importante, essa questão de correspondência. Por quê? Porque, no Brasil, eu não consigo entender até hoje, porque, do ponto de vista sistemático e acadêmico, a gente só se deu conta da correspondência dos escritores e intelectuais, do ponto de vista sistemático, de uns 20 anos para cá. Porque, na verdade, se publicam cartas no Brasil há muitos anos, há muitas décadas. Mas, com um aparato científico, com um aparato sistematizado da academia, começou especificamente em 2000, quando se começou a publicar a correspondência do Mário de Andrade, através do IEB, do Instituto de Estudos Brasileiros da USP. O primeiro livro foi as cartas do Mário com o Manuel Bandeira, publicado em 2000 pelo Marcos Moraes, do governante amigo meu, que organizou um livrão de quase 700 páginas com a correspondência do Mário com o Manuel Bandeira. Isso foi em 2000. Então, antes disso, sempre tínhamos publicações de carta, mas não com o aparato científico que nós temos hoje, não com o aparato de um trabalho com manuscrito, um trabalho com a parte física do manuscrito, um trabalho de crítica literária no próprio pé. Porque não é apenas você publicar a carta. Você tem que contextualizar a carta. Você tem que explicar o texto da carta. Você tem que entrar naquele universo. Por quê? Porque quando eles se correspondem, é amigo e amigo. Então, às vezes, a gente cita um apelido de pessoas, às vezes citam termos, já citam nomes. E a gente é o leitor de hoje em dia que sabe, né? Então, você tem que entrar naquele universo, daí é a pesquisa do organizador. Então, ele sentiu que as cartas do doutor seu são cartas perigosíssimas. São cartas muito substanciosas. Ele não escrevia. É muito raro uma carta de uma página dele. Eu encontrei cartas dele para Dumont que o original, o manuscrito original, tinha 14 páginas. Aí, claro, na hora de eu transcribir, a coisa diminuiu um pouquinho pela digitação. Mas, por exemplo, tem uma carta dele para Jorge Bernanós, tem uma carta dele para o Bernanós que eu tomei um susto, que eu pensei que tinha alguma coisa errada no arquivo. Que a carta tem 34 páginas. Ué, 34 páginas? Isso é um ensaio, né? Ou seja, não tem 34 páginas. Porque, assim, a maioria tem 34 páginas. Eu acho que o Bernanós não leu, porque não entendeu a letra dele. Porque a letra do Tristão não era letra. É um hierógrafo. Vocês imaginam um hierógrafo com o Alde Parkinson. Ou seja, a cartografia do Tristão é esse. É um hierógrafo com o Alde Parkinson. Tanto que eu fiz dois cursos de paleografia no Arquivo Nacional no Rio e eu fiz um curso de escrita carolinja medieval que me ajudou muito. Ou seja, esses dois cursos de paleografia, mas um curso de escrita carolinja e de escrita meia ovinja também. Tudo no Arquivo Nacional do Rio e no Arquivo Nacional do Paris também. Eu passei um mês lá estudando que essas coisas não tem muito aqui no Brasil. Porque a letra dele é uma coisa de doido. Por exemplo, a letra F. São seis padrões de consoante F na letra minúscula. Então, são seis padrões de F no minúsculo e três padrões de F no maiúsculo. O H. São quatro padrões de H no minúsculo e dois padrões de H no maiúsculo. E aí você vai. Então, assim, é uma loucura. Eu tenho cartas dele que eu tenho um mês com uma carta só para transcrever. Ele escrevia para a gente para sempre morarmos fora do Rio e morarmos no Rio. Então, toda a carta começa a dizer Meus queridos, desta vez vou caprichar. Daí na carta eu não vou caprichar. Só beijos. Pensam, pensam ao senhor. E tem umas coisas engraçadas que, por exemplo, Murilo Mendes, no momento agora, na minha atual pesquisa, estou organizando a correspondência do Murilo Mendes com ele, com o seu. E aí tem uma carta do Murilo Mendes que chega a ser engraçada. O Murilo fala assim, Alceu, não entendi nada da sua carta, não entendi nada. Eu entreguei para dois amigos que são medievalistas. Eles entenderam a metade. Estou mandando de volta, olha só, estou mandando de volta, e peço a alguém para datilografar. Aí ele recebia aquela mesma carta. O Antien, que era o secretário dele, pegava a carta, aí datilografava e mandava de volta para o Murilo Mendes, para aí sim o Murilo Mendes entender o conteúdo da carta. É uma coisa de doido. Mas, então, assim, realmente é engraçado, mas, assim, a correspondência para ele é a produção de conhecimento. Ele pensa a vida na carta, ele pensa a obra na carta, ele pensa o Brasil na carta, ele pensa o Brasil mesmo, do ponto de vista político, do ponto de vista econômico, do ponto de vista jurídico, porque esses cento e poucos livros que ele publicou, a maior parte na área de fonte literária, mas tem livros na área de sociologia, na área de política, na área de direito, de teologia, história do Brasil, história da igreja, literatura, literatura que mais tem, psicologia. Inclusive, o Instituto falou no livro Voz de Minas, ele teve um projeto, que escreveu um livro que não saiu, que se chamava Psicologia do Mineiro. Esse livro não chegou a escrever. tem um arquivo dele que está na Academia Brasileira de Letras, que a maior parte do arquivo dele está em Petrópolis, mas tem uma parte de 5 mil documentos que estão na Academia Brasileira de Letras. E lá tem um manuscrito desse livro que não chegou a publicar, que se chama Psicologia do Mineiro. E é muito interessante que esse livro Psicologia do Mineiro, ele começou a escrever no Caraça, porque aqui em Minas Gerais teve três lugares, na minha opinião, que eram as terceiras casas do cristão. Justo fora, aqui em Ouro Preto, e o Santuário do Caraça. Inclusive, ele dizia que o Santuário do Caraça era o coração católico de Minas Gerais e o coração sentimental do Brasil. Eu acho isso espetacular. Era o coração católico de Minas Gerais e o coração sentimental do Brasil. E teve um padre, Vicentino, lá, que foi reitor do Caraça, que está vivo hoje, está com 95 anos, Padre Lauro Palu. Padre Lauro Palu está vivo, ou seja, agora, agora, está com 95 anos, o Padre Lauro Palu que organizou a correspondência da riqueza da Lisboa com o Mário de Andrade. E o Padre Lauro conversou comigo, né, ele está muito lúcido ainda, ele falou assim, olha, doutor Alceu começou a escrever o Psicologia do Mineiro, lá no Caraça, hospedado, e ficou uma semana hospedado lá. E esse manuscrito, que não foi publicado, que tem inédito, está lá na Academia de Pessoas da Direita. Então, ele vai, na correspondência dele com o Padre Lauro Palu, pensar essa ideia de uma psicologia inteira. Então, a carta para ele é uma rede de contato, a correspondência para ele serve, uma rede de contato, nesse caso, uma rede de sociabilidade, e aí é uma rede de sociabilidade com pessoas conhecidas e com pessoas desconhecidas, porque é muito interessante quando a gente pensa o seguinte, século XX, Quem escreveu o Papo Cristiano de Ataís no século XX? Olha, dos escritores do modernismo, sem medo de exagerar, todos, todos, década de 20, década de 30, década de 40, década de 50, todos eles. Aqueles modernistas que nós chamamos na área de letras de modernistas heróicos, que são os modernistas da primeira geração, todos eles tiveram que ter, digamos assim, quase que o aval, o carinho de Cristão, para, não vou dizer que começar a carreira literária, mas para conseguir um espaço. Por exemplo, Oswald de Andrade, pouco se sabe disso, mas, tem uma carta do Oswald de Andrade, de 1924, para a Cristão, que ele fala o seguinte, arrume umas brigas para mim no Rio de Janeiro, porque se você arrumou uma briga, eu vou ser gente. Ou seja, eu acho isso interessante. Se você arrumou umas brigas, eu vou ser gente. Então, por quê? Porque a discussão, o debate se dava especialmente na imprensa. Não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha internet, não tinha nada. Então, o jornal era o espaço de excelência do bate-boca. E o Oswald pede que ele, Cristão, falasse mal dele, Oswald. Por quê? Porque até que se ele falasse mal, Oswald ia, entre aspas, ser gente. É o que aconteceu, por exemplo, com José Américo de Almeida, que iniciou o regionalismo nordestino com aquele romance que se chama A Bagaceira. Porque um grande erro na área de letras é achar que o regionalismo no Brasil começou com vidas secas do Graciliano Ramos. Não. Ou seja, o primeiro romance regionalista foi A Bagaceira, em 1926. O Graciliano Ramos estava vindo dos anos 30. Tanto que o Graciliano é chamado da geração de 30. Então, em 1926, o José Américo de Almeida já está escrevendo e publicando lá em Lagoas, A Bagaceira, e ele manda cinco exemplares do romance A Bagaceira para Cristão. O Cristão pega um exemplar, guarda para si, pega outro, manda para Mário de Andrade, em São Paulo, e pega os outros três e distribui, que eu ainda não consegui estudar para quem. Sei que um foi para Mário de Andrade e outro ficou para ele. Então, ele escreve no Jornal do Comércio, do Rio, uma página inteira sobre A Bagaceira e o José Américo de Almeida, literalmente, se tornou gente, se tornou um grande escritor. Tanto que ele chamava sempre o Alceu, até a sua morte, o meu padrinho literário. Por quê? Porque ele, lá no interior de Alagoas, Alceu, no Rio de Janeiro, capital da República, reverberava no Brasil inteiro. Então, a crítica que nós chamamos é a chamada crítica militante. essa crítica dos anos 20 e anos 30, especialmente dos anos 20, é a crítica militante, é a crítica que tem Alceu, um pouco antes deles, José Belíssimo, o Silvio Romero, Agrippino Grieco, que são os grandes nomes da crítica literária do Brasil, e eles tinham um verdadeiro poder ou para levantar ou para abaixar alguém. Ou então, pelo menos, para citar, para dar o nome de alguém. Um camarada, muito injusto, assim, injusto, sofreu muita injustiça, na minha opinião, na crítica literária brasileira, foi Lima Barreto. Lima Barreto, né, autor do grande, tristinho de Policarpo Parés, o Lima Barreto, ele sofreu algo que ele escreve no diário dele. O diário do Lima Barreto se chama O Cemitério dos Vivos. Esse livro, O Cemitério dos Vivos, ele escreveu durante o tempo que ele ficou internado no Pinel, do Estóxico Psiquiátrico, do lado do Ninho. E aí, esse Cemitério dos Vivos, ele tem uma frase ali, que é, assim, emblemática pra gente. Eu fui vítima da conspiração do silêncio. Qual é a conspiração do silêncio do Lima Barreto? A crítica não falou nem mal e nem bem. Não falou. Ignorou completamente. Então, naquele momento, naquele... Hoje em dia, não. Naquele contexto, não ser falado, não ser notado, era a desgraça de um escritor. E o Tristão, especificamente em 1919, ele escreve uma crítica, uma crônica, num jornal que se chamava O Jornal, né? Que era do Assista do Agrião depois. E ele escreve uma crônica sobre o Lima Barreto, que ele coloca o seguinte, o nome dela, um discípulo de Machado. Então, ele coloca o Lima Barreto como um discípulo na linhagem literária do Machado de Assis. Porém, o que pareça? Isso foi em 1919, em 1922, o Lima Barreto morre. Tem uma carta do Lima Barreto, lá no arquivo dele, onde ele fala, doutor, o seu, obrigado por o senhor me fazer existir. Eu acho isso muito interessante, que há um pouco disso que nós estamos falando, que a Regina falou lá um pouco, né? Como que essas redes, não apenas de sociabilidade, mas também redes de expressão de sentimento, né? De uma certa maneira, né? Porque era um camarada que tinha sido destruído, quase que destruído pela crítica. Por quê? Porque a crítica não entendia. Como é que um romance como o Tristinho de Policarpo Quaresma, você não tem um herói na perspectiva francesa, de herói dos romances franceses, do romantismo francês? Você tem quase que um anti-herói como o próprio Quaresma, vamos dizer assim. Como é que no romance que o Lima Barreto escreve, ele coloca personagens negros. Tem uma negra que ele chama de negavéia, né? O personagem do romance, que ela é uma espécie do que, entre aspas, sobrou da escravidão. Por quê? Porque ela ainda tinha uma memória da época em que ela tinha sido escrava. E ele, Lima Barreto, dá voz a esse tipo de personagem. Na década de 20, isso era impensável. O romance de 1915, publicado em 1915. No ano de 1915, você não tinha que fazer. Não era normal fazer um negócio desse. Então, quando você o coloca na esteira de Machado de Assis, um discípulo de Machado, ele está resgatando. E isso tudo você percebe também na troca de correspondência. Eu, ao longo desses anos, tenho feito algumas coisas mais materializadas, vamos dizer assim, né? Esse livro aqui, que foi publicado pela editora lá da Universidade, da UFMG, é a correspondência dele com Drummond. São 132 cartas, né? de Cristão com Drummond, que são, até então, nenhuma delas tinha sido publicada. Nenhuma, nenhuma, né? 132 cartas espetaculares. Tem bilhete, tem telegrama, mas tem as cartas do primeiro Drummond. Eu costumo dizer que existe um primeiro Drummond que eu tenho certeza que quem nunca leu esse livro aqui não conhece. Porque aquele Drummond que a gente conhece, quem faz leitos especialmente, tem contato através da área de literatura, vai ver um outro Drummond aqui, inclusive um Drummond suicida, né? Um Drummond que, numa carta aqui, diz claramente eu tenho vontade de dar cabo da minha vida, mas não tenho a devida coragem. E se nós pegarmos a obra poética do Drummond, o suicídio é um tema recorrente. Eu já localizei 27 poemas do Instituto da Obra, como é o Drummond, cuja temática era o suicídio. E tem uma carta aqui, em 131, onde ele explicita essa questão do suicídio. Uma carta imensa, uma carta longa, que você fica espantado no Drummond. Porque, em geral, o que a gente lembra Drummond? Tímido, não gostava de dar entrevista, não gostava de falar de si, e aqui ele se espalhando na correspondência. Especialmente nesse pré-Drummond que eu estou chamando, que é o Drummond de Tadeira. Não é o Drummond do gabinete do Tamanema, conforme o Chibito lembrou, chefe de gabinete do Tamanema. Não. É o Drummond de Itabira, formado em farmácia, que odiava ser farmacêutico, estudante com o Juscelino Kubitschek, inclusive, da turma do catadema na faculdade em BH, junto com o Juscelino Kubitschek, mas tinha pânico de ser farmacêutico, mas também não queria ser fazendeiro, porque a família era fazendeira. Então, ele estava na Itabira, no Mato Dentro, que era uma espécie de quê? Ele chama de vácuo. Ele fala que Itabira, para ele, era um vácuo. Mário de Andrade, mais esteja encarado. Saia deste buraco. Ou seja, Mário diz que Itabira era um buraco, e o Drummond chama de vácuo. Vamos dizer assim. Mário, você precisa existir, e para existir, você tem que sair do buraco do Mato Dentro. O buraco do Mato Dentro, porque Itabira se chamava Itabira do Mato Dentro. Acho que, hoje em dia, certamente, você não está muito enganado. Então, aqui vocês vão ter, realmente, um outro Drummond, e eu acho que, também, um Alceu espetacular, que é aqui, que é o Alceu, já, também, na década de 30, funcionário público, talvez, professor. Por quê? Porque a correspondência de Drummond com o Alceu começa muito existencialista, muito ontológica, e, na década de 30, a correspondência deles é uma correspondência quase que interdepartamental. Ou seja, Alceu na reitoria da Universidade do Distrito Federal, na UDF, Drummond, chefe de gabinete do Capanema. Então, troca-troca de informação, pedido para exoneração de um, contratação de outro, abertura de... vestibular, não, concurso público para professor. Arranjar emprego. Arranjar emprego para um, para outro, arranjar emprego para o Vinicius de Moraes, arrumar emprego, arranjar emprego para a Cecília Nereles, arranjar emprego para uma série de pessoas. Murilo Mendes. Murilo Mendes tem uma carta para o Drummond, espetacular, que o Murilo falou assim, olha, eu só falto passar fome, o resto eu já passei tudo. Arrumo emprego para mim no serviço público, muitos cargos do serviço público para se fazer concurso naquela época. Era através da ameação de amigos. Então, essa fase da época de 30, é uma fase que eu acho espetacular, porque a gente estuda história da educação, porque tem aqui a história um pouco da história da educação e da história institucional da educação brasileira. Por quê? Porque Tristão foi, durante 36 anos, membro do Conselho Nacional de Educação. E esse Conselho Nacional de Educação, durante o tempo que Drummond era chefe de gabinete do Catamema, Drummond também fez parte. Então, aí entra a minerada toda. Ou seja, Drummond, Amigarino, Riqueta Lisboa. Ou seja, pega esse apoio, puladinho daqui, Mário Casa Santa. Ou seja, todo mundo, Oscar Mendes, os grandes intelectuais católicos, especialmente daqui de Minas Gerais, vão entrar todos no Conselho Nacional de Educação. E isso ninguém pesquisa. Ninguém pesquisa por quê? Porque a maior parte deles eram ligados na igreja. E aí entra o preconceito idiota, que quando se falam coisas de igreja, não se pode pesquisar uma universidade pública. Aí é uma coisa, na minha opinião, burra. Desculpe-se. Eu estou sendo muito sincero, porque se a gente deixa de descobrir muitas coisas, é uma babaquice. Ou seja, porque era porque o cara era católico. Não está louco. Ou seja... Soul Watch. Soul Watch. Exatamente. Soul Watch. Eu acho que tem aí um material bom para vocês pesquisarem. Claro que a vida de Alceu, ele morreu já pertinho de fazer 90 anos. Então, teve a longevidade muito a seu favor, na minha opinião. Teve muitas mudanças ideológicas. O escrito lembrou, quando ele se converte ao catolicismo, em 1928, ele se converte a um padrão tridentino de catolicismo. Um padrão muito conservador. Ele foi muito influenciado por Jackson de Figueiredo, intelectual católico no Rio. Jackson de Figueiredo, em 1921, criou a revista A Ordem. Essa revista existe até hoje, inclusive, é publicada até hoje pelo Centro Novo Vital, lá no Rio de Janeiro. Então, em 1921, é criada a Ordem. Tinha um cardeal no Rio de Janeiro, um cardeal arcebispo, chamado Dom Sebastião M. Naquela época não existia a Assembleia dos Bispos, não existia a CRDB, não existia nada disso. Então, cada bispo, na sua respectiva diocese, criava as pastorais. O que eram as pastorais? Eram documentos que não eram feitos entre o clero, os pagos e o bispo, não. Vinha da cabeça do bispo e ele botava aquilo como um decreto biscopal e aquilo tinha que ser seguido. Dom Sebastião M. criou uma pastoral em 1917. E nessa pastoral, nesse documento de 1917, ele fala da necessidade de reorganização da intelectualidade católica no Brasil. Por quê? Porque quando teve a Proclamação da República, em 1889, acabou o padroado. Então, você tem a separação oficial da Igreja Católica com o Estado e a Constituição, a primeira Constituição Republicana de 1891, confirmou isso, corroborou isso. Então, na Constituição Republicana de 1891, a Igreja não tem, acho que, nenhuma relação oficial com o Estado. Pois bem. Só que, com isso, a República, conforme ela foi implementada no início, a chamada República das Espadas, ela foi muito marcada pela ideologia positivista. E o positivismo, os primeiros territários, os primeiros presidentes, os primeiros gabinetes presidenciais, era muito movido pela questão ideológica do positivismo. Pois bem. Então, o positivismo entra numa força muito grande no início da história republicana brasileira, especialmente no final do século XIX e início do século XX. A Igreja Católica se dá conta que ela perdeu muito espaço com isso. E ela vai tentar, através de uma aproximação com o Estado, na década de 20, principalmente, com o presidente Artur Bernardes. Então, é com Artur Bernardes que começa esse namoro, vamos dizer assim, entre a Igreja e de volta com o Estado, não mais como era o quadroado, mas uma relação de quê? Uma relação de colaboração. Por que uma relação de colaboração? Porque o Estado percebeu, também, que ao abrir muito espaço para o positivismo, o Estado, também, já estava perdendo um pouco do controle. Por quê? Foi muito confuso. Você vai ter um movimento anarquista em São Paulo muito forte, você vai ter, depois, um movimento comunista, a gente está sendo no Rio de Janeiro muito forte, e aí, então, você começa a ter todo um retorno, vamos dizer assim, à ordem. Daí, então, que o papel do arcebispo, o cardeal arcebispo João Sebastião Leme, é muito importante. E, em 21, ele cria essa revista à ordem, junto com o Jato de Figueiredo, com esse escritor, com esse intelectual. Isso em 21. Um ano depois, em 22, é criado o Centro Dom Vital, que existe até hoje, que é um centro de intelectuais católicos no Rio de Janeiro. Pois bem. Ora, em 222, o que aconteceu em 222? Um ano emblemático no Brasil. Centenário da Independência, cortando uma onda de revisionismo histórico no Brasil, de revisão de identidade no Brasil, em 222. Semana de Arte Moderna em São Paulo, botou fogo na cultura brasileira, movimento dos tenentes no Rio de Janeiro, o tenentismo, a inauguração da Pedra Fundamental do Cristo Redentor, o Brasil para Cristo, a consagração do Brasil ao Sagrado Coração de Jesus, a missa que foi feita para fundar a Pedra Fundamental do Cristo Redentor, foi para consagrar o Brasil na capital da República, Rio de Janeiro, ao coração de Jesus. Ou seja, show positivismo, show comunismo, show qualquer coisa que tire Deus, que não coma que Deus, vamos dizer assim. Então, você tem lá a regimentação da intelectualidade católica no Centro Dom Vital, que existe lá até hoje. O Jackson é o fundador e primeiro presidente do Centro Dom Vital. e ele vai ter uma correspondência de seis anos com o Cristão de Ataíde. Seis anos. Essa correspondência foi publicada. São dois livros que se chama Harmonia dos Contrastes, né? Harmonia dos Contrastes, publicado pela Academia Brasileira de Livros, em dois tomos, espetacular, conjunto de cartas, maravilhoso. Harmonia dos Contrastes. São dois tomos. Seis anos de correspondência, quase que diária, e sem se encontrar pessoalmente, praticamente. Se encontraram muito pouco ao seu e Jackson de Figueiredo, mas se encontravam na correspondência. Até que, em 1928, dá-se a conversão dele de cristão, pelo papel fundamental, na minha opinião, do Jackson e de um jesuíta, o padre Leonel Franca, que lá no Rio de Janeiro tinha todo um trabalho com os intelectuais, católicos e ateus. Que, inclusive, um dos maiores amigos do padre Leonel Franca era Capistrano de Abril, que era um ateu positivista militante. Então, para vocês perceberem como é que, assim, quando a gente quer dialogar, a gente dialoga nas diferenças. E, hoje em dia, eu acho que os maiores mares do Brasil nesse momento são esses radicalismos malucos, ou pela esquerda ou pela direita, que ninguém consegue sequer mais conversar com ninguém. Vira guerra, hoje em dia. Tem gente que ainda sabe conversar e sabe dialogar. Agora, o que pega? Um ateu militante, Capistrano, e um teólogo católico, Leonel Franca, amigos pessoais. A correspondência dos dois comprovam isso. E sabiam harmonizar as diferenças, vamos dizer assim. E, em 28, se dá a conversão de Tristão, mas para esse padrão de catolicismo, muito conservador, muito fechado, da ordem, até de perseguição em alguns momentos. Ele chegou até a perseguir. Não apenas ele, mas o grupo dele no Rio de Janeiro, vários intelectuais, vários escritores, não gostavam do grupo de Alceu lá no Rio de Janeiro. Fecharam uma universidade. Em meus exemplos, a coisa é tão louca, a coisa é tão louca assim, como é que vocês percebem o que é um radicalismo, né? Existia a UDF, que era a Universidade do Instituto Federal, criado pelo Anísio Teixeira, e a UDF, realmente, ela tinha muitos professores comunistas, que era a Universidade Pública, né? E o Cabaneno, então, quando Alceu se torna reitor, se torna reitor da Universidade, Alceu começa a pensar o seguinte, fala para o Cabaneno, tem muito comunista aqui. E ele tem uma carta para o Cabaneno que ele fala o seguinte, olha para vocês verem como é que é, o professor dá uma guinada na vida, às vezes, né? Ele tem uma carta para o Cabaneno que ele fala, olha, a Universidade está infectada de comunistas. Então, já que a Universidade está infectada de comunistas, inclusive Mário de Andrade, que era professor, Cândido Portinário era professor, né? O próprio Anísio Teixeira, Fernando de Azevedo, os nomes da Escola Nova, do movimento da Escola Novista, era tudo professor lá, né? Eles faziam a UDF como uma espécie de laboratório do movimento da Escola Nova, né? E aí o Cabaneno disse, olha, eu dou a avó para você fazer o que ele quiser. Qual foi a solução? A solução fechou a Universidade. Então, assim, Alceu, junto com o Cabaneno e mais um grupo católico, eles instigiam a Universidade. Era uma coisa de doido. Então, em 1939, a UDF, ela é extinta. E depois é criada o que hoje é a UFRJ, que é na época chamada Universidade do Brasil. E é uma coisa muito doida, vocês perceberem qual era o padrão de catolicismo dele. Só que ele muda, muito. Na década de 50, ele começa a passar, no final dos anos 40, anos 50, ele passa por uma metamorfose ideológica, religiosa, muito grande. Eu identifico três grandes nomes que eu acho que viraram o cristão do avesso. Jacques Maitin, Thomas Merton e Ives Congar. Ou seja, um filósofo católico e Ives Congar. Ives Congar, aquele teólogo dominicano, ou seja, ele foi cardeal, inclusive, o teólogo João Paulo II morreu em 94. Por quê? Inclusive, Ives Congar foi um dos maiores nomes do Concilio Vaticano II. Toda abertura conciliar do Vaticano II se deve a dois teólogos dominicanos, Ives Congar e Dominique Chemi. Mas o doutor Alceu conhece Ives Congar pessoalmente, morado em São Jaco, em Paris, ele vai a Paris várias vezes, tem contato com o Viscongar. E a obra do Maritano, a filosofia do Maritano, a obra de Thomas Merton, especialmente na questão do diálogo interligioso que Thomas Merton propõe com o hinduísmo. Que Thomas Merton, embora fosse monge trapista, católico, é uma das pessoas que mais conheciam o hinduísmo, muito conheciam o hinduísmo. Viajou várias vezes por Oriente, inclusive morre no Oriente, acho que em 68, né? E o doutor Alceu conhece, aliás, não aprendeu o doutor Alceu, o Alceu conheceu Thomas Merton, foi visitar Thomas Merton nos Estados Unidos. Você conhece também, Elisa, está vendo? Tem foto do Alceu, a gente chama de Alceuzinho, tem foto do Alceuzinho com Thomas Merton, por quê? Porque a obra de Thomas Merton é uma obra, na minha opinião, importantíssima, por quê? Porque ele propõe o diálogo interligioso, e Tristão acha que é um espetáculo, ou seja, como é que você dialoga com os sagrados? Como é que você dialoga com os vários padrões de saco, vamos dizer assim? Onde está a verdade? Onde está a ideia de salvação? Será que uma tradição como a tradição hinduísta, Thomas Merton se pergunta muito isso, uma tradição de 3 mil anos, não salva ninguém? Mas é verdade um padre falando isso, é um teórico católico falando isso, ou seja, será que só o cristianismo salva? O diário dele, ele se pergunta isso no diário dele. O cristão tem contato com isso, o cristão tem contato com o Jacques Maritain já desde os anos 30, trouxe Maritain ao Brasil, inclusive, e teve contato também com o Edson Congar. Então, eu acho que, na minha opinião, dos anos 60 até a morte dele, início dos anos 80, é um outro cristão, na minha opinião, muito aberto, dialogando com todas as possibilidades, sem perseguir ninguém, sabendo, na hora de cada grande entrevista que ele dá o canal livre na TV Bandeirantes, ele fala, tem uma fala dele naquela entrevista, que eu acho espetacular, ele falou assim, olha, eu sou católico, mas nem todos os da minha família são católicos, ele falou isso na entrevista, e isso para mim não é problema nenhum, ele falou assim, hoje, em 1981, agora, nos anos 20, anos 30 era, eu ia botar todo mundo na fogueira, então assim, é um pouco dessa coisa, desses radicalismos, e a pessoa vai mudando, até que culminou desse livro que eu organizei ano retrasado, e publiquei, a correspondência dele com o Frei Beto, e com o Leonardo Boff, né, que é um livro que se chama Cartas de Esperança em Tempo de Ditadura, né, que é um livro de, que traz as cartas do Frei Beto, quando estava preso com os dominicanos, né, que foram encarcerados lá em São Paulo, e também com o Leonardo Boff, que não chegou a ficar preso, mas, é, é, teve muito contato com o autor seu, durante esse momento, né, terrível da ditadura brasileira. São cartas dolorosas, a segunda carta aqui, é uma carta que narra muito, né, o processo de tortura e de estupro, estupro dos presos, quando eu disse, era homem, né, estuprava-se com cabo de passura, né, quando era preso, quando era presa, era estupro coletivo dos carcerários, né, dos carcereiros, juntavam vários carcereiros para estuprar as moças presas, né, então, isso tudo o Frei Beto via, né, e escreve, e é muito interessante, porque o original dessa carta, aqui, ela transcrita, né, ela deu mais ou menos aqui umas dez páginas, mas o original dela, que está lá no arquivo em Petrópolis, ela só tem quatro páginas, porque o Frei Beto escreve, olha, com uma letra, assim, eu tive que usar lupa, por quê? Porque ele pegava, é, quando a gente pega o cigarro, né, o maço de cigarro, não sei hoje em dia, mas eu me lembro quando meu avô formava música, na parte de dentro de um papelzinho branco, né, que algumas pessoas até faziam enrolado com a minha cigarro tudo ali, então ele pegava aqueles papeizinhos ali e escrevia, só que para poder aproveitar o espaço, ele escreveu com letra literalmente, né, microscópica, para aquilo poder sair de dentro da cadeia, porque não podia, ele estava preso na época, aqui no presídio Tiradentes, lá em São Paulo, e como é que essas cartas de saíram do presídio Tiradentes, do Talceu lá em Petrópolis? No sutiã da mãe do Frei Neto, porque a dona Estela, quando saía de BH, para ir visitar o filho lá no presídio Tiradentes, naquela época, a mulher não passava por revista íntima, para entrar no presídio, para visitar o parente, hoje em dia, tem que passar por revista íntima, e aí ela, então como não passava por revista íntima, ela pegava aqueles papeizinhos enrolados, colocava no sutiã, ou então, como é que fazia? Tirava a carga da caneta BIC, tirava essa carga de dentro, enrolava aqueles papeizinhos, bem pequenininhos, uns conezinhos, enfiados dentro da caneta BIC, aí tirava essa parte aqui de dentro, tirava a carga de tiro, aí colocava isso aqui, só que o miolo aqui, estava entupido os papelzinhos dentro, aí do lado de fora, ela entregava aquilo do respectivo destinatário, a pessoa quebrava e tirava os papeizinhos, eram cartas e cartas e cartas que estavam dentro da caneta BIC. É interessante isso, como as pessoas sabem disso, é uma questão recente, contemporânea, da história do Brasil, vocês verem, eu costumo dizer, a biografia de uma carta, até onde vai, a biografia de uma carta, e essas cartas então, são cartas, já terminando, são cartas que eu acho assim, espetaculares, para você entender a história recente do Brasil, Dr. Ossio pegou essas cartas, fez um escasseu na imprensa, acionou a Amnistia Internacional, acionou a Unesco na época, publicou parte dessas cartas do Jornal do Brasil na época, na Folha de São Paulo, no Estadão, ou seja, dá direito ou dá outro direito, não sei, até no Estadão, saiu parte dessas cartas que vinham de dentro da cadeia. Qual era a tática dele? A tática dele é muito interessante. O primeiro parágrafo da crônica, e o último, era dele, cristão, e o miolo da crônica era as cartas. Então assim, era uma tática para a censura, não impedir na redação do jornal, ele pegava o primeiro, o último parágrafo, e o miolo eram as cartas. Então, eu localizei, tem um artigo dele, no Jornal do Brasil, que eu coloquei aqui no anexo, aqui no final, que se chama documento para amanhã. Ele chama a carta, uma das cartas que o Frei Beto mandou para ele, de documento para amanhã. E é exatamente isso, é o miolo, que é a parte das cartas do Frei Beto, com esse ele fazer denúncia. E olha, denunciou. Tanto que denunciou que Dom Helder Câmbara vai a uma reunião da CELAM, do Conselho de Pichuá-Paulo Latino-Americano, e leva parte dessas cartas, parte das crônicas, aciona o CELAM. Olha, isso aqui deu uma merda na época, literalmente. Por quê? Porque o governo brasileiro tem que dar explicação para a lista internacional. E Dom Helder Câmbara era um dos indicados ao prêmio Nobel da Paz, que o governo brasileiro acionou o Itabaraty para não deixar que ele ganhasse o prêmio Nobel da Paz. Por quê? Porque se ele ganhasse o prêmio Nobel da Paz, ia escancarar mais a situação no Brasil. Então, para vocês perceberem como é que é a rede que se faz através de correspondência. Por isso que a correspondência é um estudo interdisciplinar, transdisciplinar, qualquer prefixo que vocês queiram, híbrido acima de tudo, porque a gente mexe com história, mexe com pensamento, mexe com memória, mexe com biografia, mexe com literatura, no caso aqui, mexe com crítica literária, mexe com tradição literária, tradição versus vanguarda, etc, etc. Agora, no momento, eu já até recebi o meu exemplar, se eu puder receber, talvez mês que vem já vai sair a correspondência dele com o Mário de Andrade, que eu organizei para a USP, que vai publicar agora. Ficou um livro espetacular. já me mandaram a minha cota, já me mandaram a minha cota, já vou mandar duas, já vou começar a organizar os lançamentos, porque a correspondência dele com o Mário de Andrade são 76 cartas, só para discutir Deus, só para discutir Deus e religião. É um outro Mário também, ou seja, é um outro Mário de Andrade, que vocês também vão conhecer, é um Mário que eu acho espetacular, é um Mário muito ruim nas cartas, é um Mário ácido, é um Mário pré-suicida praticamente, é um Mário que xinga cristão, ou seja, xinga mesmo, ele fala, de que mundo você é? Pergunta para ele as cartas. Tem uma carta que deixa eu enxergar ele de idiota. Então assim, é quase uma violência verbal que eu tenho na correspondência de Mário com o Alceu, mas assim, é fundamental para se entender o modernismo brasileiro, na minha opinião, vai de 1925 até 1945, que é quando o Mário morre em fevereiro de 1945. Isso já está pronto há alguns anos atrás, agora que sai publicado, e eu estou fechando agora a correspondência do Dr. Alceu com o Murilo Mendes. E como é que o ouro preto entra? Como que o Murilo Mendes vinha para cá? Tem um livro dele que se chama, inclusive, Contemplação de Ouro Preto, ou seja, como que, e o Padre Mendes, também que o Padre Mendes entra, por quê? Porque o Murilo Mendes, quando vinha para cá, ficava hospedado na casa paroquial do Padre Mendes, por indicação do cristão. Ou seja, então, até nisso, interliga, ou seja, interliga eles, de forma muito forte mesmo, Murilo era muito católico, então, estou já na revisão final, terminando o ensaio produtório, e é isso que eu queria falar com vocês, além desses dois livros de correspondência, tem a minha tese doutoral, se alguém é sobre crítica literária, apenas, correspondência, correspondência são os outros, chama-se Alceu Moroso Lima, Cultura, Religião e Vida Literária, também publicado pela EFUSP, em 2012, que foi minha tese doutoral lá na Pública do Rio. E a Academia Brasileira de Letras, fez um negócio aqui, que eu acho espetacular, não sei se vocês ficaram sabendo, a academia, tem instituição que tem dinheiro, tem dinheiro, ou seja, é igual a gente, que a gente fica, precisando de edital, botar mais dinheiro, ou seja, aquelas coisas, não, quando tem dinheiro, e sabe gastar bem o dinheiro, a academia tem um projeto, que eu acho muito interessante, que é pegar todos os membros, já falecidos, e fazer esses livrinhos, que são biografias, para distribuir para colégio, para aluno de escola secundarista, de ensino médio. Então, a academia fez 3 mil exemplares, aí eu escrevi a biografia do doutor Alceu, que eu escrevi, são 3 mil exemplares que são distribuídos em escolas públicas do Rio de Janeiro, fazer 3 mil exemplares, é uma espécie de introdução ao seu, vamos dizer assim, introdução a ele e a todos os outros membros da academia. Aí eu ensino a série essencial, que é a relativa ao cristão, me pediu que eu escrevesse, que é literalmente uma introdução. Então, isso aqui para vocês, eu acho que é pouco, né? Começo com os outros aqui, isso aqui é para crianças de ensino médio, né? Para ter uma ideia, mais ou menos, de quem foi Cristandra Taíde, uma linguagem mais para ensino médio. Bom, desculpa o passeio de tempo, né? Obrigado. Aplausos O canal é super estudante, eu acho que tudo que fica para a gente é isso mesmo, né? A dimensão dialógica da escrita, de todas as formas de escrita, claro que a carta traz isso de uma forma muito intensa, e dialógica é uma pena, porque ajuda a gente, se a gente desejar, a não cair nesses radicalismos, que às vezes a gente pode até se trair e se perceber neles, mas principalmente em ir na uma carta sempre para o outro. A carta necessariamente evoca, ou pelo menos possibilita, evocar uma alteridade. Eu te escrevo... Fou bom. Fou bom. Fou bom. Escrevo. Eu preciso de você. Sem você não tem carta, sem você não tem eu. Eu não existo, não é isso? Então, de alguma maneira, quando a gente também se debruça sobre isso estudando, ou lendo, se interessando, a gente está fazendo um apelo a esse outro. Venha evitar a minha vida, venha evitar o meu pensamento, venha evitar o do mundo. E dependendo do escritor, às vezes ele escreve para si próprio. Ele é remetente e destinatário da própria carta. O próprio ouro. Escreve para si próprio. Ah, não tem outro que é a vida da gente? Não tem outro. Queridos amigos, eu não acho que é uma pegadinha, eu não sei porque que eu vim. Essa foto aqui... é um bom projeto. Eu estou aqui, há 26 anos. Que maravilha, hein? do que é um bom projeto. Isso aqui foi em 1978, a gente lá, e eu sempre recebia, sempre recebia o doutor Alceu, a família, os seus amigos, uma determinação do Padre Mendes. Não se pode falar de Alceu em ouro preto, sem falar desse educador, o nome é José Pedro Mendes Barros, Padre Mendes. Padre Mendes foi uma figura fundamental, então eu vou fazer uma retomada para dizer que, não por isso, absolutamente, mas graças à visão de Padre Mendes, e por ser tão avançado e muito escrupuloso, ele teve a coragem de enfrentar no silêncio e com muito sofrimento o fato de ser corajoso. Imaginem vocês que, em 1938, ele é professor de português no Colégio Arquidio Cezano. Ele teve a ideia de criar um laboratório para aprender português e praticar o português e, de alguma forma, ter como vagão mestre o teatro, o teatro, e também um tipo de futebol que rodava por aí, os padres jogaram, etc. E o fato é que um grupo de 13 se reuniram, dentro deles estava o ex-governador do Distrito Federal, o José Aparecido, Desaparecido de Oliveira, etc. Então, três discutiram um nome para patrônio do que ele chamaria de um gremio literário, que seria um laboratório para discutir questões ligadas à língua portuguesa. Mas partimos de quê? Fazer teatro. Fazer teatro. E o nome escolhido, o povo é essa do Padre Mendes, quem foi? Alceu, o nosso reino de Cristal do Parque. E batizou-se, então, o gremio de Gerardo do Distrito Federal. Está aí, tem uma arca que está aí, na manuscrita, com os nomes, no dia 18 de outubro de 31 de outubro. Muito bem. O bicho, o arcilismo, o Mariano, é o presenciado. Vou te contar uma história. Pois tivesse um segredo. que ele ficou tão desesperado, tão frustrado, e tão aburrecido com a escolha do nome. Cristão de Ataífe, patrônio do gremio, que ao encontrar-se com o Padre Mendes, na escadaria do Colégio Lácter Cezano, agora eu não sei se o arcibispo descia, mas o contrário. E certamente o arcibispo puxava um pouco a saia, assim, para muito a saia, e ele se refiriu a ele, ele parou e disse assim, José Mendes, Padre José Pedro Mendes, só se conhece ele para o Padre Mendes, José Mendes, o senhor continue e fique com o cristão, porque ele continua com Deus. Ele saiu do princípio. Ou seja, eu vou dizer ao caro professor pesquisador, que em 38, ao se escolher o nome de cristão de Ataífe, e isso em uma época muito pregressa, em relação à cronologia, dessa etapa do novo Alceu 5. 38, né? Então, essa opção deu um sofrimento que deu um barulho muito grande, porquanto representava, parecia-me até agora, talvez eu esteja enganado, que já havia aquela ocasião, todo o incômodo, assim, o maritalismo, exatamente em relação a isso. Mas, então, esse creme foi criado em 38, e a primeira vinda, Padre Mendes escreveu várias cartas, osando, chamado Dr. Alceu, Desculpa, eu estou me confuso aí. Desculpa. de sorte a visitar Ouro Preto, está em seu grêmio, e o primeiro grau de sucesso disso, se deu 15 anos depois. Foi importante em 1953. eu e o Pedro, e aí aconteceu esse milagre. Eu falo, ou seja, o Dr. Alceu, o Alceu se apaixonou com tudo que viu, entrou em contato, ainda naquela ocasião, dentro, episodicamente, do Conselho da Milho Sezã, pouco tempo depois, já não havia espaço, e, com um certo grau de satisfação em estar lá, o Padre Mendes universalizou e desce com o greio, e, de alguma forma, incomodada também em ter em vista esses episódios todos, que envolvem a política da igreja, ou o Estado, ou seja, o importante é que Padre Mendes está nessa história toda, porque ele foi um link importante pré-essa fase de Afonso Marinhos, cuja reportagem eu a conheci, que falava do abandono da capital do União Secavel, do Horizonte, e a pobreza concentrou o que a riqueza construiu para a Ataí, graças a Deus, porque esse primor de um espaço tão nobre imenso de conservação arquitetônica, etc. Então, ao ser unido cara, em 1953, ele passou a mais periodicamente voltar até que, em dado momento, não estando viajando, a família está aqui para confirmar, não estando viajando, por um episódio que o retinho agora, ele passou a conservar a vida ao outro anual em outubro. E na Casa dos Contos, ali, usualmente, mas não somente lá, mas, ele fazia uma pré-eleção para a comunidade aos sábados à noite, e no nível de manhã, mais descontraído, era a conversa conosco e isso também lhe traz um fato que ele amava uma árvore linda construída de flor, de algodão e hotel. Ele achava aquela árvore, e de fato, algo esplendoroso, que, anos e anos atrás, pode ganhar mais algumas escrevas, cortaram a árvore para a piscina, piscina linguástica, a gente vai de árvore para a piscina. A gente vai de árvore, mas eu queria dizer, então, que esse gregio literário era um espaço, portanto, de discussão, como aqui, está me lembrando imensamente esse tipo de coisa. como o Padre Mês é um homem muito aberto, então, você pode falar ouro preto e alceu sem menção ao Padre Mês. Não confundir o patrocínio, é só o Padre Mês. E, portanto, ele era um avançado do governo, muito avançado do governo. E, portanto, eu acabei me associando a essa instituição em 1960, 65, porque era aluno dele, em português, no colégio, para o César. Eu recebi das mãos dele com a letrinha dele que eu trouxe para vocês verem. Está aqui nesse livro, que é o que a gente cabeceira dele. A letra dele é a letra do senhor. Então, eu recebi dele um dia, numa das vidas, ele falou comigo assim, o Ronaldo, o doutor Alcina, isso é para você. Só que isso está ainda bom divulgado. cartas de cárcio, o Felipe. Olha, coincidência. Eu estou sentado aqui ouvindo e estou até arrepiado. Então, eu acho muito importante de repente que vocês possam terminar com a minha fala ouvindo o que diria o próprio Alceu da lágrima dele em um livro de cabeceira que eu tenho. Além do romanceiro da Incomendência, das poesias de Black que eu amo, eu tenho um livro de cabeceira que me acompanha em uma meditação sobre o nome dele. Ah, sim. Esse livro é publicado em 155, mas traz artigos de 163 da Tecunha da Impressa. E isso, para mim, é uma joia. A parte primeira do livro é interessante porque eu costumo ir mais para frente, mas hoje para a fala do professor, ele revê essas coisas todas, vai me parecer um livro muito agora. o que diria ele próprio, ele escrevendo ou ele dizendo? Isso aqui, ele não entende. Eu não tenho o dom da oratória do Alceu, mas é o preâmbulo escrito por Alceu em 1953. É pequenininho. Uma explicação. Os capítulos que se seguem foram publicados na tribuna da imprensa durante o segundo semestre de 1953 e dela reproduzidos por sua generosa autorização, foram publicados no título de Bilhetes do Mundo Interno. Que a sessão continua e em seguida aos do Velho e do Novo Mundo. costumamos dividir o mundo moderno em Velho e Novo Mundo, em Mundo Totalitário e Mundo Democrático. Se fala assim para depois. Países para lá e para cá da Cortina de Ferro, Mundo Socialista e Mundo Capitalista, Oriente e Ocidente, ou mais amplamente ainda em Mundo Moderno e Mundo Eterno. Todas essas divisões são mais ou menos legítimas e a última se aproxima muito mais do que tomamos por base deste ensaio, o mundo exterior e o mundo interior. Aqui, porém, prescindimos da própria noção do tempo e colocamos o homem perante os dois mundos que constituem a sua própria natureza completa, pois o mundo interior não é uma opção, é uma síntese. E o homem completo, isto é, o homem normal, é aquele que vive interiormente a sua vida exterior e não sepulta em si egoisticamente a sua vida interior. É certo, entretanto, que uma das marcas do nosso tempo é a primazia da vida exterior sobre a vida interior. quando não o esmagamento desta por aquela. O maior perigo que corremos hoje em dia em face do curso que vai tomando progresso na técnica com a absorção do homem pela máquina e a etrofia nas instituições políticas e econômicas com a absorção do homem pelo Estado pelo partido ou pela fábrica o maior perigo é precisamente essa anulação da personalidade pela extroversão sistemática do homem e de sua vida profunda. Um biologista materialista, Jean Rostand, resumindo as conclusões do seu próximo livro, Sergei Kloa, rasga os seguintes horizontes da ciência biológica de amanhã. Ele vai tentar fazer aquilo com o que Bernardo Schoss olhava ao dizer que what can be done with a wolf can be done with a man. Isto é, se for possível fazer o nosso animal feroz como um lobo, um animal manso como um cachorro, também será possível fazer de um ser incompleto e imperfeito como o homem de hoje um ser perfeito como o homem de amanhã. Esse tecido o sofistico do século XX de que foi o homem que fez do louco um cachorro e não o próprio louco. E, portanto, só Deus, dizemos nós, os que não julgamos que o homem seja Deus, poderia lindar a natureza humana como só sua graça pode aperfeiçoá-la, ajudá-la, ajudando a própria virtualidade dessa natureza. é possível que venham a ver um fato novo esses novos horizontes que os biologistas abrem as intervenções do homem sobre a natureza, inclusive a própria natureza humana. Jean-Gostand chega a crer que, aparentemente, se poderá prolongar no futuro de modo sensível a duração da vida humana. Outros muitos problemas serão resolvidos. Determinar-se-á a vontade do sexo das crianças. Talvez a titogênese ou a gravidez de focal, como a do Strixley, já previda com o ovo do seu de Great World. Pelo emprego de hormônios ou de medicamentos apropriados ou ainda uma correção cirúrgica de centros nervosos, modificar-se-ão a personalidade, o temperamento, o caráter, suscitar-se-ão artificialmente aptidões e virtudes. Esse biologista materialista que acredita ser as virtudes consequências dos hormônios, como o Christian, no século passado, fazia do bem e do mal secreções, como o açúcar ou o vitreo. Não fecha, entretanto, os olhos aos perigos dessa ditadura da técnica biológica. Está acabando. Será difícil dizer, impedir que a coletividade não abuse de seu poder em relação àqueles que a constituem. Haverá sempre um equilíbrio difícil de alcançar entre a preocupação do interesse coletivo e o respeito da liberdade individual. não valeria a pena que a natureza fizesse de cada indivíduo um ser único para que a sociedade reduzisse a humanidade a não ser mais do que uma coleção de iguais. Ou, como nós diríamos, não valeria a pena que Deus criasse o homem a sua imagem e semelhança para que o homem as reduzisse apenas à semelhança e imagem dos animais e que tivesse colocado o coração humano o amor da liberdade para que ele procurasse aquelas novas formas de se gravar. A libertação do homem não está nas coisas, está em si próprio, não está na vida exterior, está no seu mundo íntimo, não está na técnica biológica ou física, está na virtude. O progresso da humanidade não depende da perfeição de suas máquinas, mas da perfeição daqueles que souberam manejá-las. A técnica não é um bem nem um mal em si, é uma arma de dois gumes que serve zegamente ao bem e ao mal, conforme a luz dos olhos de quem amarejado. Mas tanto maior é o poder que essas técnicas de agora, de ordem biológica, colocam nas mãos do homem, quanto maior ameaça às liberdades e aos direitos, às variedades da pessoa humana, e tanto maior a submissão do homem às forças por ele próprio desencarnadas na matéria do seu próprio corpo ou da natureza física, quanto mais precisamos desenvolver em nós as potências do mundo interior. é exportando uma manifestação sobre o mundo interior que me parece a esta altura da vida, de 53, e dos acontecimentos muito mais urgente e necessário do que toda meditação sobre o mundo passado moderno. O futuro ao seu nome do livro. O que é um intelectual? É aquele que nos faz ser também. Quem que está saindo daqui pensando coisas? Querendo dizer coisas, querendo dizer. É um intelectual mas faz também o seu corpo. E é bonito isso, porque começou falando da coragem de um homem que junto com os colegas construiu um grêmio literário que era um espaço de partilha, um espaço de sensibilização e reflexão, teatro, música, pensamento, coragem de fundar, coragem de criar, fazer os espaços acontecerem, é o que a gente também está tentando fazer, agradeço profundamente a todos que estão aqui presentes, brindaram com esses depoimentos, com essas reflexões e que a gente esteja com certeza de investigações que agora a gente vai devolver para vocês. mais uma vez o nosso agradecimento. Eu acho que é importante mostrar a gente e agora para as nossas perguntas. Só uma estatística aqui, fazendo minhas contas, eu fiquei impressionado com uma coisa. Eu dividi aqui 36.043 por 70 anos de vida, são 515 cartas por ano, ao ano, cartas que eu vi aí são muito, o qual o senhor mesmo falou praticamente ensaios. Para quem pesquisa, para quem trabalha com cartas, trabalha pistolar, eu fiquei imaginando aqui o quão rico não deve ser para aqueles que querem conhecer a vida de tantos outros, não só do senhor Lula de Lima, mas de tantos outros personagens importantes, Carlos Monge Andrade, Manuel Bandeira, desfile de pessoas geniais, como fazer uma imersão na obra desses outros escritores através dessas cartas e, pelo visto, o acesso a elas não me parece tão fácil. Há muita coisa por ser... É, aí tem umas questões, por exemplo, isso que você falou, que você levantou, é o que a gente tem tentado e muito, porque quer queira quer não, a gente vai brigar com o cânone da literatura brasileira, uma tradição canônica. Então, por exemplo, com o juiz do biográfico, muita coisa está sendo revisada, hoje em dia, a partir da publicação de algumas correspondências. Não apenas da questão biográfica também, quanto da questão crítica. Então, por exemplo, essa carta do Drummond para o doutor Alceu falando do suicídio é uma chave para a gente tentar entender um pouco da questão da presença do suicídio na poesia dele. É uma chave. Não quer dizer que a carta vai comprovar, provar 100%, não. Mas são pistas que a gente releva. A correspondência do Mário de Andrade, que sai agora, talvez, no mês que vem, vai ser importantíssima para entender a dimensão religiosa do Mário de Andrade. Por quê? Porque a tradição da historiografia literária brasileira coloca o Mário de Andrade como ateu. Diz que o Mário de Andrade foi católico no início da vida e tal, até na juventude, pertenceu ao coro da Igreja de Santa Cecília no centro de São Paulo, etc, etc. Mas chegou um certo momento depois da cena de arte moderna, o Mário de Andrade ficou ateu. Isso é mentira, porque na carta, na correspondência dele com o seu, é claramente publicitado que o Mário, ele vai ter um problema depois com a instituição Igreja Católica, mas ele não consegue matar Deus. E ele fala claramente para a cristã, olha, eu tento matar Deus, mas não consigo matá-lo. Então, assim, e ele me persegue, e ele me respira e eu respiro ele todos os dias. Então, se você pegar os livros, os clássicos da história da literatura, Alfredo Bosa, Alfredo Cândido, Alfredo Pontinho, todos eles, né, provam para nós ver o ateísmo de Mário. Essa correspondência agora saindo, né, isso vai cair por terra. Por quê? Porque a correspondência é claramente um debate do Mário com a questão religiosa. Ele fala, é o meu problema da vida inteira. E ele morre com esse problema, vamos dizer assim. E isso não só com o Mário, mas assim, eu percebo, eu estava até conversando com a Regina de manhã, o que eu chamo de um problema de Deus no modernismo brasileiro. Que para 90% dos escritores modernistas do Brasil, Deus foi um problema. Por quê? Porque era moda, naquela época, ser comunista. Era moda ser ligado ao PCB, ao artigo partidão, ao Partido Comunista Brasileiro. E ser comunista naquele momento era desacreditar em Deus. Só que, da boca para fora, aqui por dentro, eles iam premissa. Eles iam para ver se escondidos. Muitos, Lúcio Cardoso, Augusto Frederico Smith, o próprio Drummond, em alguns momentos, o Mário não deixa de fazer isso. Murilo Meis, a gente se fala, Jorge Lima, todos eles vão ter um problema sério com essa questão religiosa. Vão tentar incubar um pouco, abafar um pouco, mas o índico, o índico, eles não matam Deus. Então, eu acho que, quando a gente publica essas correspondências, não adianta, a gente quebra o cânone. A gente quebra o cânone, quebra com a tradição, quebra com a historiografia, digamos assim, oficial, alcamônica, mas é para isso que existe a pesquisa. Acho que a pesquisa é para isso mesmo, para a gente arrumar briga. Ou seja, arrumar briga e mostrar o lado B, no meu caso, eu sempre mostro o lado B do modernismo, que é a minha linha de pesquisa, especificamente, correspondência, e o problema de Deus na correspondência desses escritores. O meu filtro é a questão religiosa, na correspondência. é que o fato de hoje em dia ninguém escrever carta, eu acho que isso suscitou muito esse interesse pelas cartas. Porque a gente começa a sentir nessas cartas a alma das pessoas, o pensamento das pessoas, o momento das pessoas, que isso não dá para você esquecer em WhatsApp, em Facebook, nem nada. Então, suscita essa curiosidade de você sentir como é que a pessoa é. A carta virou um objeto museológico, né? Correio, hoje em dia, se trouxe conta, não é? Ou seja, a gente vai apagar. O problema disso, é que, ficou mais pobre a comunicação, sem dúvida, as pessoas se comunicam pior. É porque a carta você pensava na carta. Você pensava na carta. A carta era pensada, era intimista. É, e você tinha, até um monte de países na França, no século XVIII, no século XIX, sempre no século XVIII, você tinha manuais epistolares, manuais de escrita epistolares. Então, você tinha um profissional que era especificamente treinado, vamos dizer assim, era remunerado para escrever cartas. Então, era o secretário de cartas que se chamava no século XVIII francês. Vocês perceberam como é que tinha prestígio a escrita epistolares, né? E, hoje em dia, como é que é mudado? Eu sou de Goiás, acho que em 94, para mim, tinha esse profissional, porque lá, as pessoas não são, pelo menos, do meio que eu vejo, quase todo mundo anafabetizado, todo mundo, não tem. Então, tinha uma pessoa no correio que minha família procurava para escrever cartas para mandar para outros, para outros estados, as pessoas no viajo. Claro, e o centro do Brasil, o centro do Brasil. Um pouco parecido, um pouco parecido, com aquilo assim. Agora, você está falando em casa, você não comentou, e nós, que o doutor Alceu escrevia diariamente para a filha monja dele, durante 30 anos. Ele só não escrevia quando ele estava fora, de mudar para ter o tempo, mas ele escrevia diariamente, essa liturgia que você falou, dia 17, da Alemanhã, tomava café, escrevia para ela, depois ele escreveu os outros. A gente pega essa deixa para pensar assim, essa relação passado-presente, o que que a questão do testemunho e da pesquisa sobre o testemunho pode ajudar a gente também a viver o hoje. Por quê? Cartas, a gente talvez não escreva da forma como a gente escrevia, mas outras coisas a gente pode fazer. A gente está filmando, a gente está conversando, a gente está se pensando, textos foram lidos, olha que sarau diferente. Então, o importante, talvez, seja essa criatividade e essa ousadia nas brechas, nos pequenos, da gente possibilitar o diálogo. Eu adorei o que eu vi hoje aqui, adoro entrevistas, adoro ler cartas. então aquela foto que o Ronaldo trouxe, uma foto importantíssima. Então, tem uma figura naquela foto aqui, eu sou apaixonado com ela, com o Frei Betto. Quem sabe, não tomando aqui o Alceu Ambroso Lima como fio condutor, esse belo, essa ligação entre tudo que está acontecendo, seria possível. é muito solicitado. A gente, ousadamente, tentar trazer o Frei Betto para um encontro como esse aqui. É que eu acho bastante... Simpatia, pelo caso, eu sei que ele tem. o lançamento desse livro aqui, sem dar um certo... Então, quem sabe, por exemplo, seu pesquisa, seu interesse tem uma obra dele, o Ronaldo pode ajudar que pelo isso é amigo, isso é um dos dois, convite poucos anos de idade para a foto ali. Mas foi ele, eu fiquei sabendo do grande literário aqui, de Moro Preto, porém, antes dele. É que quando eu lancei esse livro aqui, eu fiz quatro lançamentos, ele foi nos quatro lançamentos, fizemos debates e tal. E aí, ele que me falou do Ronaldo. Hoje, foi um prazer materializar o Ronaldo. Não foi ele que me falou. E aí, quando ele me falou do Grêmio Literário aqui, aí eu fui no arquivo do Tristão, em Tetrópolis, aí eu trouxe um susto, porque assim, Ouro Preto está muito forte lá. Não é apenas as cartas do Grêmio Literário, tem do Padre Pentes, tem do antigo arcedista do Eulverso de Mariano, que também é da Quiberto de Alcesse, da região, entendeu? Então, assim, você tem muita gente daqui dessa região que escreve isso correspondido por ele. Então, assim, realmente. Eu fui longe demais aqui? Não, mas a ideia é essa, não é? Não, eu não, eu acho que é, vamos usar o prestígio de vocês, de vocês. Não serei envolvido, não, porque já é participante disso. Trazendo aqui, imagina. meu pai, talvez alguns de vocês tenham visto, são cartas do meu pai, para minha irmã religiosa, que tem 600 páginas e que ocupou, sei lá, quantos anos de vida, ele escrevia para minha irmã, e foi publicado pelo Instituto de Moura Salles o livro. Quem trabalhou, aliás, digo, com muita, não é para me gabar, não, mas trabalhou diariamente no convento, com ela, no posteiro, ela ditando as cartas que não se podia ler, mas que ela lia, ela não sabia que lia. por acaso, chamava-se lia, e ela lia, e eu no computador. Isso se transformou em uma massa de informações, e o Frei Betto foi o revisor que incluiu as observações, pedra-página, conhecimento sobre pessoas mencionadas multifamiliarmente nas cartas, mas que ele sabia mais do que eu, e muito mais do que eu, e alguns até tem um livro que acho que nenhum de nós sabia quem era, mas, porque as cartas cobriram um tempo muito longo, e meu pai tinha muitos amigos. Depois fizemos um segundo, que chamou-se Diário de Um Ano de Trevas, Diário de Um Ano de Trevas, que foi o, enfim, um ano final, que depois, quando chegamos ao fim desse ano de leitura e tradução das cartas, minha irmã ficou doente e Galí, pouco depois, ela morreu. Então, ela disse que não conseguia mais ler, porque ela tinha a letra diabética, de forma. Então, o senhor falou do livro Cartas ao Pai, né? E no Z, eu vi um livro do senhor do Globo, falando dessa coisa do seu pai que, no início, ser de direita, vir de uma família burguesa, e depois, na velhice, se tornando de esquerda. Eu queria saber se, para o senhor, ser uma pessoa de esquerda, politicamente falando, ou não, de ideologias, é importante para o atual cenário cultural do país. Eu diria o seguinte, minha opinião, e há opiniões diferentes, inclusive um pouco até o seguinte, mas eu diria que ele nunca foi de esquerda. Digamos que ele foi entre direita e esquerda, ele foi até aqui, vamos dizer. Mas, segundo, nunca foi militante de político, teve, inclusive, convites para participar de governos, ministro da Educação, e tal, ele nunca quis, e nunca foi nenhum parlamentar. Então, ele não tinha nenhuma atividade, ele tinha, sim, a maneira dele pensar ao longo do tempo, digamos que, veio daqui até aqui. Vamos dizer. É o que eu posso dizer a respeito. O senhor nos deixa curiosos, falam que talvez tivesse uma posição um pouco diferente, o que você acha? Eu acho que ele seria, por exemplo, a favor da Operação Lava Jato. mas sem deixar de denunciar a hipocrisia que está associada à Operação Lava Jato, um monte de gente que sempre foi a favor de rouba-se, mas faz, e tal, esse tipo de coisa. Naturalmente, nós estamos tentando enfiar um problema que é dar um tratado, uma conversinha assim, de um palpite ou outro. mas eu acho que ele, de fato, ele foi de esquerda que ele foi. Acho que ele é o que ele sempre falou, a justiça e a liberdade. A liberdade. Volta. Napa. Mas ele não deixava a conversa de só liberdade, ele queria justiça. Não, vou responder. É porque eu ia pegar meio por dança da época da ditadura, que foi quando ele se posicionou contra. A ditadura exatamente fala da censura. A falta de liberdade. Isso, a falta de liberdade, no caso. Eu queria aplicar isso para o atual cenário, entendeu? O cultural do Brasil. Se é importante. Liberdade tem. Liberdade. Liberdade de manifestação tem. Só não é focado na imprensa. É. Eu acho assim, que grandes homens e grandes mulheres acham que são difíceis de colocar algum voto ou uma etiqueta, vai de esquerda, direita, de centro, seja lá o que for. No caso do seu, ele foi amigo de extremos, vamos dizer assim, ele foi extremamente amigo de Leonardo Boff e Frei Beto que da teologia da libertação ao mesmo tempo que era amigo do pessoal do Paulo Francis, ou seja, jornalista do Paulo Francis do Manhattan Connection. Então assim, como é que ele conseguia ser amigo de longuíssimas cartas? Eu venho fazendo uma pesquisa e aí acabei chegando no nosso amor de Lima por tabela, né? Porque a minha pesquisa era mais direcionada ao inglês que influenciou ele. foi o Chester. O Chester. E aí eu dei uma grande influência do distributismo nessa questão política. Como ficaria essa questão entre esquerda e direita, né? Porque dentro do do capitalicismo da época tinha um peso muito grande e era renovado. E dava ex-munhão aos comunistas e também falava muito mal do capitalismo e tal. Então eu acredito que a posição mais branda a ser tomada se fosse para a gente rotumbar aí, eu acredito que o distributismo seria a grande influência dentro do campo político para o seu nome. Ele leu muito o Chester também. Muito. Tem um livro dele que eu acho que é assim, um livro que todos nós independentes da área que a gente estuda deveríamos ler, na minha opinião, que é o Memórias Improvisadas. É um livro dele que ele lançou em 73 quando ele fez 80 anos. A editora Vozes, né? Ela tem um grande presente que ela deu para ele. ela fez uma entrevista para aquele Medeiros, né? Como é que é o nome dele? Medeiros Lima, né? O jornalista Medeiros Lima fez uma entrevista gigantesca com ele e essa entrevista foi publicada com o nome, né? O livro Memórias Improvisadas. Esse livro, assim, eu acho que é um livro bíblico, né? Eu chamo, né? Para entender, na minha opinião, para entender o século XX no Brasil, entender o Brasil, especialmente a dimensão cultural do Brasil no século XX. Ali ele fala muito disso, ele fala muito do Chester, ele fala muito do distributismo e ele fala exatamente da questão comunista. E ele se arrepende muito, ele faz o meia culpa, ele fala assim, eu, né, lá nos anos XX, anos XX, eu condenei, julguei, hoje eu já pensaria diferente, porque tem que ver as outras motivações. Eu, assim, eu prefiro muito esse ao seu, sabe? Esse ao seu que fica, às vezes, no entrelugar, né? você acha que você tem razão, o distributivo, na época era de esquerda. Sim. Mais ou menos, né? Porque o Chester não brigava muito com o Bernard Shaw e o H.G. Wells, que eles iriam colocar como de esquerda, o Chester não brigava muito com ele, ele falava que não era nem de esquerda nem de direita, ele ia colocar como um outro pensamento, né? Mas eles tinham várias brigas, uma delas era a distribuição de riqueza, né? E distributivo. Tinha várias brigas. O distributivo em si, eu acho que na época era de esquerda. Era de esquerda. Considera. Pelo menos ele... Reforma, reforma de base. Reforma de base foi o poder comunista. Porque a frase que me chamou muito a atenção foi quando ele disse que a música era a sua tocaína, era um vício muito forte para ele. Eu queria saber, assim, do senhor como filho e ela como nora e um sobrinho, porque não é muito comum nas famílias brasileiras esse hábito de se escutar música erudita dentro de casa desde muito cedo ter esse convívio com uma música igual você falou, chorar o vida vicia para poucos. Então, ainda mais em ouro preto sendo pintado, isso ficou muito na minha cabeça. Então, eu queria saber, assim, qual a experiência, qual a sensação ou, sei lá, a vivência que vocês levaram com vocês e passaram para os filhos, netos, dessa relação com a música que é um pouco rara, assim, hoje. Se a gente for pensar no cenário musical que o país vive atualmente de uns 15 anos para cá e também com o Ronaldo que tem uma família com um cenário musical muito importante que vem de ouro preto então, são coisas muito importantes dentro da música para se pensar eu faço música e eu acho que isso é um ponto muito importante, assim, que eu fiquei curiosa se isso não foi incômodo a pergunta. O professor particular dele era, depois foi professor particular do Vila-Lobos. Chega! Eu conheci o Vila-Lobos em Nova África e apresentaram para o meu pai. Eu achei o seu charme. O seu tem um neto, não sei se você conhece, Nelson, como é que é o meu nome dele? Mauro Cernice. Mauro Cernice é neto do Dr. Alceu, primo de Chiquito. A mãe dele é a irmã mais grande do Alceu. Sério? Ele é meu. Você conhece? Ele é. Ele é. Ele é muito bonito quando o Dr. Alceu estava já lá no hospital em Petrópolis já nos últimos dias dele. o Mauro foi para lá e ficou tocando flauta, não foi? Foi. O Dr. Alceu porque ele gostava de ouvir o neto tocar e o Mauro ficou no quarto do hospital tocando para ele. Então, a música ali dá para a família. Eu posso te dar um testemunho pessoal também, desculpe, outra interrupção. Ele levava uns concertos para a música erudita em Washington e nós, alguns filhos e ele levamos três ou quatro anos morando lá. Ele era da OEA e ele me levava para concertos e eu gostava muito. Até hoje, o que tem lá em casa? 80% do tempo a música erudita. Isso é clássico. Isso é uma experiência pessoal. Nós levantamos a filarmônica de Belo Horizonte de Minas Gerais onde toca o Rodolfo, não é? O Rodolfo, filho dele. O Ronaldo pode dar uma experiência, mas... O que eu queria contribuir é que, eu não sei se eu entendi bem, mas, lembrando da época da família de meu pai, com o aspecto só social de então, aqui em Otreto, certamente em muitos lugares, nas casas, pelo menos em uma certa classe social, era comum que as mulheres aprendessem o piano. Havia sempre um piano estímulo. Na minha região, eu vou ser sincera. É, porque o Brasil são muitos brazis. São muitos brazis. Então, sim, você... não tenho vergonha de falar, o primeiro piano que eu conheci na minha vida foi aos 24 anos quando eu fiz o vestibular de música para a folga. E foi um... Para mim, foi muito, assim... Foi um outro planeta porque era... Todo mundo, assim, era muito comum ter um piano. E minha avó, eu lembro que nos primeiros semestres, a minha avó ligou e falou assim, ah, você não está ligando mais para mim que eu tenho um... Eu ligo para minha mãe e minha avó direto. E eu falei assim, avó, não posso falar com a senhora agora que eu vou para a aula de piano. Ela falou assim, fala com ele que você vai depois. Eu falei, com ele quem, vó? Com o piano que você vai depois. Eu falei, ô, vó. Então, o piano, como eu vou explicar para a senhora, é um instrumento. Tipo... Aí eu tentei lembrar algo que parecesse um piano, tipo uma sanfona. e ela, ah, não, então, traz ele com você e vem para cá. E aí eu fui mover uma foto para a minha avó de um piano e ela falou assim, nossa, então isso é um piano? Então, assim, eu achei muito legal porque Ouro Preto tem essa musicalidade muito natural na cidade. Nossa, e o que você está dizendo é tão importante, é tão bonito, porque a gente está vestindo aqui, né, que você vê esse homem de trans. É. que ele dialogava com essas pessoas de diferentes posicionamentos, de diferentes lugares. E o que você está colocando para a gente? Olha que belo, né, que se há também toda uma sensibilização que é trazida por essa música refinada, que é isso, a gente chama de exercício, tem uma forma de escuta, não apenas uma forma de execução, mas uma forma de escuta. Há também o refinamento do desejo, do desejo de conhecer, na surpresa de encontrar, do deleite de descobrir, né, então, esses mundos, eles ficam especiais quando eles se permitem encontrar. E a música, como a Carta, pode fazer a gente descobrir os nossos outros, os outros outros, e falar sobre isso, e cantar com ela, mostrar a foto. Então, eu acho que... Como você se chama? Eu chamo ele C. Ele C. Lica. Lica. É. Lica, você está me dando um grande estímulo. eu com os meus 81, que ano passado, dois anos atrás, eram menos de 80, mas era longe, fui aprender, sabe o quê? É tocar violoncelo. Então, que a gente faça uma sinfonia do Alceu aqui. Até o próximo encontro. A Aplausos. Aplausos. Obrigada.